Bom dia a todos os desembargadores, à desembargadora Kátia, aos assessores, assessoras, aos advogados que participam desta sessão, ao tempo em que eu declaro aberta a 23ª sessão ordinária por videoconferência do TRE, submeto à consideração dos eminentes desembargadores às atas das 21ª e 22ª sessões em curso, não havendo impugnação, portanto, eu as declaro aprovadas. Eu tenho, senhores, uma pauta administrativa em que estou votando em todos os requerimentos de requisição e renovação, estou votando pelo deferimento. O primeiro é requisição do juízo da 146ª servidora Fabiane Lobo de Mello. O segundo é requisição de servidor a requerimento do juízo da 81ª zona eleitoral de Santa Maria da Boa Vista, relativamente à servidora Maria Vera Lúcia de Souza. O terceiro é requisição de servidor a requerimento do juízo da servidora Marciene Santana Alves. É renovação da requisição de servidor a requerimento do juízo da 94ª zona eleitoral, Lagido, relativamente à servidora Meire Ferreira Lima. O quinto, também renovação de requisição do juízo da 45ª zona eleitoral, Belo Jardim. Fabrício Antônio do Nascimento é o servidor. O sexto, também renovação de requisição de servidor do juízo da 27ª zona eleitoral, Itamberto, que diz respeito ao servidor Fernando Eloy Nascimento de Andrade. O sétimo é renovação também de requisição de servidor, juízo da 27ª zona eleitoral de Carpina, relativamente à servidora Elza Vieira de Mello. E, por último, renovação da requisição a pedido do juízo da 82ª zona eleitoral de Oricuri, com relação à servidora Caroline Vanilli Freire Monteiro Lima, e também à servidora Maria Isadora Coelho Paz. Como disse, eu estou votando pelo deferimento, porque, de acordo com o parecer da assessoria, todos os pedidos preenchem os requisitos legais que dizem respeito à matéria. Todos de acordo, senhores, com os votos proferidos? Sim. Então, unanimemente, foram deferidos os pedidos de requisição e de renovação versados nos itens 1 a 8 da pauta. Senhores, o primeiro processo da pauta é o 601.086-76, e tem um pedido de vista, que foi formulado pelo desembargador Caú Beltrão. É um mandato de segurança da relatoria do desembargador Carlos Gilfim, petrante ao senhor Paulo Batista Andrade, advogados já indicados, Felipe Fernandes Campos e outros, e ao juízo da centésima, trigésima, primeira zona eleitoral de Itamaracá, a um terceiro comissão provisória municipal do Partido Político, advogado doutor Carlos Eduardo Gadelha Silva. Então, eu concedo a palavra ao eminente desembargador Caú Beltrão, que pediu vista na sessão de 17 de 3 de 2020, e uma após o voto do relator, que concedia a ordem. Uma palavra ao desembargador Caú Beltrão. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhora desembargadora Cátia, luxo representante do Ministério Público Eleitoral, homens advogados, servidores que acompanham essa ação. Trago o presente feito após pedido de vista dos autos para análise mais detalhada da matéria, que se mostrou necessária para a formação da minha convicção. O impetrante teve seu registro de candidatura indeferido por esta Corte Regional à unanimidade de votos, em recurso da relatoria do desembargador Carlos Gil Filho, diante da existência da rejeição de suas contas nos exercícios de 2015 e 2016, pela Câmara de Vereadores da Lei de Itamaracá, com fundamento, portanto, no artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 6490. Todavia mais adiante, já perante o Tribunal Superior Eleitoral, o impetrante obteve, em decisão da lavra do ministro Alexandre Moraes, no dia 18 de dezembro de 2020, o deferimento de seu registro em virtude de concessão de liminar que suspendia os efeitos do julgamento da rejeição de contas prolatada pelo desembargador do Tribunal de Justiça Pernambuco, doutor Josué Sena, no dia 16 de dezembro de 2020. Todavia, no dia 27 de dezembro de 2012, no âmbito do procedimento de retotalização da eleição majoritária para o cargo de prefeito do município de Itamaracá, o juiz da 13ª Zona Eleitoral suspendeu a retotalização e, por consequência, a diplomação do impetrante, por ter notícias da cassação da decisão liminar outrora proferida pelo desembargador Josué Sena, que fundamentava a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, por sua vez, provia o recurso especial para deferir o regimento da candidatura do impetrante. No referido procedimento administrativo, justificou o magistrado, abrou aspas, em pesquisa no site do Tribunal Superior Eleitoral, verifiquei que, no dia 24 de 12 de 2020, foi interposto a grave regimental da citada decisão, em face desse fato novo, que, em tese, emete o candidato Paulo Batista Andrade, mais uma vez, à condição de ineligibilidade e, consequentemente, retorna o resultado da eleição majoritária de Itamaracá à condição de subjúdice. Assim, por entender prudente e evitar mais expectativas, inseguranças e incertezas, suspendo o procedimento de retotalização e, conforme a dita o ID 6492-9006, estava previsto para ser realizado no dia 28 de dezembro de 2020, até que seja definida, pelo Tribunal Superior Eleitoral, a situação da eleição majoritária de Itamaracá, em face dos novos fatos ocorridos. Impetrado o presente RIT, o relator desembargador Carlos Gil Filho deferiu a liminar para prosseguimento do procedimento de apuração e, consequente, diplomação do candidato mais votado, diante da inexistência de revogação da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proveram monocraticamente o recurso especial para deferir o registro de candidatura do IPETRAN. Essa situação peculiar, uma candidatura forjada em guerra de liminares, na minha conta, foram sete decisões que fizeram alternar entre o status de elegibilidade e ineligibilidade, não contribui para a segurança jurídica e estabilidade esperada no processo democrático para a eleição do mandatário da gestão da coisa pública municipal. Uma dúvida que a decisão do ministro Alexandre de Moraes assentou-se sobre a súmula 41 do TSR. Segundo a Constituição, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto das decisões proferidas por outros órgãos do Poder do Tribunal ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de ineligibilidade. O desaparecimento do fundamento fático jurídico que motivar a decisão do Tribunal Superior salta aos olhos e torna o caso controverso. Todavia, entendo que o magistrado impetrado não estava investido em competência que lhe autorizasse desconsiderar a vigência da ordem emanada do TSR, porquanto, à época, a decisão do ministro não estava reformada, como até a presente data ainda não foi. Digo isso, ainda hoje pela manhã consultei os autos do recurso especial onde pende o julgamento de um agravo regimental e realmente ainda não foi reformada a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E prossigo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes que constitui a condição de elegibilidade do impetrante foi tirada em recurso especial. Logo, a decisão do ministro tem natureza jurisdicional. Por esse motivo, o juiz impetrado não poderia, ao meu sentir, em procedimento de retotalização de votos, logo, de natureza administrativa, na condição de presidente da junta eleitoral de apuração, deixar de observar a decisão jurisdicional prolatada pelo Tribunal Superior. A solução da questão, no meu modo de ver, compete ao Tribunal Superior Eleitoral, perante o qual pende o julgamento de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral, em que toda discussão sobre ou ineligibilidade do impetrante está deduzida, inclusive, as notícias do extraordinário looping de decisões liminares proferidas no âmbito do TJPR. Sendo assim, em convergência com o parecer do eminente procurador regional eleitoral e compartilhando também o seu sentimento de reprovação da situação. Acompanhe o voto do relator pela concessão da segurança. Senhor presidente, é como voto. Muito obrigado, desbargador Caúl Beltrão. Voto vista pela concessão da segurança. É como vota o desbargador Rabelo Tuj. Senhor presidente, esse processo me chamou a atenção em função exatamente dessa diversidade de decisões que causam uma insegurança jurídica muito grande. Em princípio, eu imaginei a possibilidade de não conhecimento do mandato de segurança em função de que, na verdade, se está a atacar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu não entendi por que a parte insurgente, o impetrante, não não arguiu, não levantou o descumprimento da decisão do ministro na sede própria do Tribunal Superior Eleitoral e veio a manejar o mandato de segurança aqui. Mas aí há também o ponto no qual se refere a decisão do juiz de primeiro grau que suspendeu o ato. Toda sorte, me parece que a eficácia, a efetividade da decisão deveria ser arguída em sede do Tribunal Superior Eleitoral. mas, ponderando melhor sobre a questão, eu verifiquei que toda a discussão, todo o cerne da matéria versa sobre uma decisão proferida de caráter interlocutório, proferida liminarmente e que tem precariedade. Não houve um enfrentamento da matéria de fundo e me questiono também se há direito líquido e certo amparado em decisão precária, sobretudo diante do fato que o fundamento que amparou a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi derrubado. O Tribunal de Justiça entendeu por revogar a decisão proferida pelo eminente desembargador Josué de Sena. Portanto, eu não entendo, não consigo, peço vênia ao eminente relator e ao eminente desembargador Cal Beltrão, não consigo enxergar direito líquido e certo a amparar a concessão do mandato de segurança. Desse modo, senhor presidente, senhores desembargadores, senhor procurador eleitoral, eu peço vênia para discordar e entender que não há amparo para a concessão da segurança em face de se tratar de uma decisão de caráter precário. Portanto, senhor presidente, diante desses argumentos singelos, eu voto pela denegação do mandato de segurança. Obrigado, desembargador Rabelo Torres. Como vota a desembargadora Cátia Luciene Laranjeira de Sá. Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Como vota o desembargador Pereira Nobre. senhor presidente, senhores embarradores, eminente procurador regional, eu só perguntaria ao desembargador Rodrigo Beltrão, foram sete liminares, nesse caso, quantas de plantão? Eu fico a ser lamentável, mas eu... Foram sete apreciações, né? Primeiro, uma ação anulatória, primeira instância, primeira decisão, que foi motivo de um agravo e esse agravo, no primeiro momento, esse agravo foi no plantão, o barro do Josué Sena e concedeu a eliminar. E aí foi redistribuído o agravo para o juiz natural, o juiz natural, que é doutor Eric, que divulgou a decisão. E aí começaram os mandatos de segurança, o mandato de segurança impetrado, a decisão do doutor Eric, o primeiro mandato de segurança concedia a depois caçada pelo desembargador Fabio Gênero, depois restabelecida pelo desembargador Patriota e finalmente caçada pelo desembargador Zé Fernandes. É o que eu apurei. É, eu eu lamento esse ponto, porque eu acho que viola muito o direito o juiz natural, mas a decisão judicial ela tem de ser cumprida. Eu sempre me pautei no plantão desde quando estava na sessão judiciária do Rio Grande do Norte e não existia nem na época o CNJ, mas o corredor, desembargador Francisco Cavalcante diante de um fato que aconteceu numa sessão judiciária onde o juiz federal no plantão concedeu 40 liminares de compensação tributária, sua excelência acatou uma representação da Fazenda Nacional e instaurou um procedimento disciplinado que no julgamento terminou não havendo punição, mas sua excelência baixou uma discussão normativa e realmente explicando que o plantão só poderia ser matéria de perecimento de direito ou de liberdade isso antes do Superior Tribunal de Justiça chegar e isso foi desde aí isso foi observado na região como um todo mas eu penso que a decisão judicial ela seja de plantão não seja ela tem uma validade que merece ser cumprida dela se recorre mas a primeira indagação do direito livre de certo eu acho que o direito livre de certo ele existe no sentido de que todos esses fatos estão comprovados materialmente o direito livre de certo é aquele que depende de uma prova pré-constituída saber se há direito subjetivo no petrante é outra questão e eu penso que existe e digo por quê porque o direito subjetivo do petrante ele depende da questão da sua elegibilidade essa matéria foi apreciada no juiz de primeiro grau e ele não foi considerado elegível foi apreciada por este tribunal ele não foi considerado elegível e face do recurso especial somente compete ao tribunal superior eleitoral apreciar essa elegibilidade essa matéria foi transferida para o tribunal superior eleitoral quem vai decidir agora ser elegível ou não é o tribunal superior eleitoral e no tribunal superior eleitoral foi concedida uma medida eliminada porque havia uma decisão eu penso que quem vai decidir pela manutenção da medida eliminada é o tribunal superior eleitoral porque este tribunal não pode mais rever nem mesmo para deferir a elegibilidade é a questão da elegibilidade isso é o que se chama exaurimento de competência a questão principal é a elegibilidade e essa questão só vai salvar a guarda a decisão do TSE ela já foi submetida ao TSE e o relator concedeu a medida eliminada então eu penso que ao assim se portar o juiz violou o direito do impetra embora não concorda com o direito de fundo pode ser até que o tribunal superior eleitoral julgando a matéria vai decidir mas no momento quem tem competência para decidir sobre a elegibilidade e pode até fazê-lo e decidir assim é o tribunal superior eleitoral como nesse ponto do voto do desembargador Rodrigo Beltrão foi muito feliz a meu sentido então eu penso de acompanhar o relator senhor presidente com essa consideração obrigado desembargador Pereira Nobre como voto o desembargador é Gonçalves de Moraes senhor presidente senhor desembargador no caso há uma questão que chama atenção tudo se refere a um fato superveniente nós decidimos aqui pela ineligibilidade do candidato daí foi interposto um recurso especial para o tribunal superior eleitoral esse recurso foi então analisado pelo relator ministro relator que inicialmente deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar o caráter protelatório dos embargos opostos na origem confirmando todavia a ineligibilidade inclusive ele cita o seguinte aspas na linha da jurisprudência do TSE o não recolhimento ou repasse a menor de verbas previdenciárias a extrapolação do limite de gastos com o pessoal e a não observando caracteriza improbidade administrativa o que atrai a ineligibilidade incidência da súmula número 30 TSE e disse mais tratando-se portanto de falhas com evidente ofensa a preceitos constitucionais ilegais de cumprimento compulsório aos gestores públicos com o escopo de preservar o trato da coisa pública não se exige dolo específico para a incidência da referida causa de ineligibilidade bastando dolo genérico ou eventual que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não entender de não atender os comandos constitucionais ilegais referentes aos gastos públicos aí disse mais para reverter a conclusão do julgado texto TRE necessária a incursão no contexto fático probatório dos autos o que é vedado até o enunciado da súmula 24 do TSE e aí pelo que demonstra a decisão dele inicial há uma decisão confirmando a inelegibilidade a partir de então houve um agravo do atual impetrando do mandato de segurança prefeito eleito Paulo Batista Andrade e levantou justamente depois desse julgado do TREPE uma questão superveniente foi a primeira questão superveniente que existia na ocasião uma decisão do Tribunal de Justiça dada num plantão suspendendo os efeitos do édito da Câmara Municipal que havia concordado ratificado a decisão do Tribunal de Contas do Estado na rejeição das contas do eleito quando houve então esse agravo o ministro relatou deu a seguinte decisão somente nesta instância especial após a interposição do agravo regimental o candidato noticia a existência de decisão proferida pelo desembargador Josué Antônio Fonseca de Sena membro do Tribunal de Justiça de Pernambuco que sobresta os efeitos do julgamento das contas do impetrante realizado pela Câmara de Vereadores de Itamaracá relativas aos exercícios de 2015 e 2016 assim como os atos dele decorrentes inclusive os decretos legislativos número 2 de 2019 e número 5 de 2019 aí fala que nos termos da jurisprudência do TSE havendo esse fato superveniente a restrição eleitoral passiva do recorrente está suspensa pela decisão do Tribunal de Justiça e no final ele conclui ante o exposto reconsidera a decisão agravada apenas para com base no artigo 36 parágrafo 7 do regimento interno dar provimento ao recurso especial de Paulo Batista Andrade para deferir aí onde está deferir seu registro de candidatura ao cargo de prefeito deferir o registro de candidatura ponto após essa decisão surgiu outro fato superveniente qual foi nova decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que revogou a decisão do desembargador citado plantonista reconsiderando assim a vigência e a invalidade dos decretos legislativos municipais que nós aqui fundamentamos para declarar a ineligibilidade do candidato ou seja temos aí então um fato superveniente daí surgiu a decisão do juiz de origem levando em consideração esse fato superveniente depois da decisão do ministro que apenas deferiu o registro de sua candidatura observe bem o ministro não concedeu a ele diplomação o ministro deferiu um registro de candidatura diplomação é outro ato subsequente então foi quando o juiz decidiu não diplomar o candidato em face desse novo fato superveniente nova decisão do tribunal de justiça que validou na verdade vamos dizer assim a decisão do tribunal regional eleitoral sobre a questão da ineligibilidade que aquela causa de suspensão não havia mais aí o juiz vai suspende a diplomação e aí vem o mandado de segurança que foi para a relatoria do desbargador Carlos Gil que concedeu liminar para diplomar né o candidato eleito então é sobre esse ato de diplomação agora que o TRE deverá se pronunciar não é sobre o registro de candidatura não o registro de candidatura o TRE já se pronunciou lá atrás disse que o candidato era inelegível então temos um novo ato constitutivo esse ato do qual o candidato que foi eleito ele tem legalidade ou não tem direito líquido e certo ou não essa é a questão levando em consideração o fato superveniente sobre essa questão do fato superveniente o código de processo civil o artigo 493 diz o seguinte se depois da propositura da ação que aí nós nós apreciamos uma ação né que declarou a inelegibilidade do candidato algum fato constitutivo modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito caberá o juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte foi o que o juiz fez o juiz de ofício ainda dentro do processo eleitoral referente a essa candidatura suspendeu a diplomação levando em consideração esse fato superveniente foi isso que o juiz fez no momento de proferir a conclusão do processo eleitoral que era a diplomação que é o último ato jurídico esse ato não é administrativo tão somente ele tem uma natureza também jurídica expede-se um diploma e desse diploma tem um recurso contra a expedição dele inclusive então na verdade é um ato jurídico então embora o juiz suspendeu a totalização mas ele decidiu não diplomar também então há aí uma natureza mista do ato do qual tem a interposição do mandato de segurança então será que o TRE agora também apreciando esse ato do juiz que não diplomou o candidato vai levar em consideração esse fato novo ou o TRE vai não levar em consideração esse fato superveniente estamos aqui questionando está aqui se questionando uma diplomação não é um registro a decisão do ministro foi sobre um registro não sobre uma diplomação então esse fato novo me parece assim que não pode ser desconsiderado porque é um fato que nem o ministro sabe é um fato superveniente até a decisão dele que deferiu o registro o ministro não disse defiro a diplomação o ministro disse defiro o registro enquanto subsistente a decisão do tribunal de justiça de pernambuco dada numa dada num plantão judiciário mas depois isso foi revogado desconsiderar essa questão como diz o código de processo civil não me parece certo se surgir um fato novo nós vamos decidir sobre ele que foi a diplomação e se a decisão do TJPE revogou a decisão do plantonista tudo isso gerou fato novo eu acho que essa nova decisão do tribunal regional eleitoral é que poderá daí surgir algum recurso alguma medida judicial se ela prevalecer no sentido por exemplo de negar a concessão da segurança caberia então ao candidato interpor o recurso próprio ou a medida processual própria junto ao relator do recurso ministro para poder agora diante desse fato novo que surgiu se sustentar na condição de diplomado ou não penso que é isso então está sendo essas considerações penso que como a decisão do ministro foi de apenas conferir o registro de sua candidatura baseada numa decisão que foi revogada o ministro não está sabendo ainda dessa questão que foi suspensa a diplomação do candidato isso não foi tratado num agravo foi tratado num agravo regimental do candidato lá foi apenas uma decisão de um plantonista do tribunal de justiça a questão da diplomação não havia ainda surgiu depois então levando em conta essa disposição do Código de Processo Civil do artigo 493 e havendo a revogação da decisão de eliminar concedida em plantão que não confere mais ao candidato direito líquido e certo de ser diplomado eu vou pedir vênia aos que me antecederam e que já votaram para confirmar a segurança eu vou pedir vênia a todos todo o respeito mas eu não enxergo o direito líquido e certo aí do candidato para ser diplomado não enxergo porque a única decisão que tinha a seu favor foi revogada e é um fato superveniente que não pode ser desconsiderado dentro do processo eleitoral em curso de maneira que eu vou pedindo como já disse vênia divergir dos que me antecederam nesse sentido e também deminente relatou mas vou negar a segurança e caçar a eliminar meu voto é nesse sentido obrigado desembargador Gonçalves de Moraes cumpre-me agora proferir o meu voto é eu tenho dito e é do conhecimento de todos que o mandato de segurança está condicionado a demonstração pelo impetrante de um direito líquido e certo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade ou pessoa a ela autoridade equiparada o direito líquido e certo por sua vez é aquele direito como diz Eli Lopes Meirelles é aquele direito translúcido claro evidente demonstrável com a própria impetração e com os documentos acostados a petição inicial é um direito a respeito do qual não paira a mais mínima dúvida é por isso que se diz que o mandato de segurança é um remédio excepcional é um remédio excepcional ora na espécie dos autos até onde pude perceber a partir do voto proferido pelo relator já agora proferido pelo desembargador Caúl Beltrão o impetrante teve o seu registro de candidatura deferido por força de uma decisão judicial exarada em regime de plantão o quadro fático já é de todo conhecido desde o início mas eu queria partir daqui a decisão de um juízo plantonista que suspendeu os efeitos da rejeição das contas do impetrante pela Câmara de Vereadores local ocorre que dita decisão plantonista ela foi revogada pelo juízo natural pelo órgão jurisdicional competente para conhecer e julgar aquele recurso interposto perante o Tribunal de Justiça e essa circunstância ao meu ver fez evidenciar a não existência de direito muito menos direito líquido e certo a a a a a a a posse do impetrante essa é uma observação enfatizada com toda clareza aí sim com toda clareza pelo eminente desembargador Gonçalves de Moraes não se está aqui dizia na discussão anterior a examinar a decisão unipessoal do ministro Alexandre de Moraes eu até cheguei a afirmar uma decisão correta no momento próprio adequada jurídica mas ao contrário senhores nós estamos aqui a examinar uma pretensão excepcional deduzida em mandado de segurança que constitui uma ação autônoma de impugnação da competência originária deste tribunal deste tribunal inversa sobre decisão que impediu a diplomação e não o registro como destacou aqui o desembargador Gonçalves de Moraes dizer que este tribunal na minha modesta opinião está preso atado jungido a decisão do ministro Alexandre de Moraes é negar a independência deste órgão julgador colegiado para a formação de sua convicção e livre deliberação nos feitos de sua competência originária versando sobre tema que está absolutamente desatrelado àquele outro objeto da decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes eu ficava a imaginar aqui uma situação em que um relator de tribunal concede uma decisão unipessoal em sede de agravo de instrumento a pergunta é o juízo de primeiro grau estaria impedido de julgar a causa definitivamente porque existe uma decisão provisória de cognição precária e entendimento superficial do relator sobretudo e fundamentalmente quando sobreveio um fato novo o artigo 493 o desbargador Carlos Moraes referiu isso ele estabelece de forma clara e inequívoca a obrigatória compreensão e o obrigatório enfrentamento de um fato superviniente que possa desconstituir o direito da parte e possa influenciar na decisão da questão essa é uma matéria conhecida por todos nós após a decisão lançada no plantão importa enfatizar sobreveio decisão do juízo natural é um fato superviniente que desconstitui o direito do impetrante à diplomação e à posse por via de consequência de forma senhores que pedindo licença àqueles que se posicionaram de forma contrária eu não vejo como assegurar em sede de mandado de segurança que exige um direito líquido e certo qualquer direito ao impetrante porque como ficou aqui esclarecido não se está aqui a tentar rever ou alterar a decisão do ministro Alexandre de Moraes longe longe disso pelo amor de Deus o que nós estamos querendo aqui e agora é assegurar o direito constitucional deste órgão jurisdicional colegiado de enfrentar uma matéria posta em sede de mandado de segurança que é da competência originária deste órgão colegiado e que inversa sobre outra questão que não aquela estampada na decisão precária no sentido técnico de convencimento provisório do eminente ministro Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral então eu pedindo licença mais uma vez eu denego a segurança e proclamo então o resultado nós temos pela concessão desembargador Carlos Gil desembargador Caúl Beltrão desembargadora Cátia Laranjeira de Sá e o desembargador Pereira Nobre e pela denegação desembargador Carlos Moraes desembargador Rabelo Torres e eu próprio então por 4 a 3 concedeu-se a segurança vencidos os desembargadores Gonçalves de Moraes Rabelo Torres e Frederico Neves está proclamado então o resultado senhores eu chamo o feito de número 2 há um pedido de sustentação oral mas por força regimental a preferência para o julgamento dos agravos internos chamo o feito número 2 que é o 600-1048 traço 09 da relatoria do desembargador Gonçalves de Moraes tirado em recurso eleitoral que versa sobre propaganda política o agravante é o Partido Comunista do Brasil Bonito PR advogada doutora Juliana Florencio Ramos Bizerra agravados são o Partido Socialista Brasileiro Gustavo Adolfo Neves de Albuquerque César e Edson Monteiro advogadas doutores Rubem Barbosa Sandra Rodrigues Barbosa e Ana Marinha Vasconcelos Coutinho com a palavra do desembargador Gonçalves de Moraes Sr. Presidente Srs. Desembargadores no caso uma decisão monocrática que um momentinho decisão monocrática que negou o segmento ao recurso eleitoral mantendo a sentença do juiz da 30ª zona eleitoral na verdade de segundo a representação feita de questionamento de propaganda para a convenção para candidatos do Partido Socialista Brasileiro nessa representação a parte pediu ao juiz para que fosse suspensa essa propaganda o juiz decisão tomada antes da cena a decisão do juiz entender que a propaganda chamada para a convenção partidária estava respaldada do artigo 36 letra A da lei 94 barra 97 dizendo que via a parte de apresentar a ação de elementos estabelecidos convenção partidária examinando a prova dos prints que foram colacionados estão na petição inicial eu não verifiquei o pedido de voto explícito como se diz aqui que é justamente o que a legislação não tolera esse artigo 36 letra A ele diz o seguinte não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto a menção a uma pretensa candidatura a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura através dos meios de comunicação social vírgula inclusive via internet isso é o que diz o 36A ou seja o 36A permite desde que não haja pedido explícito de voto a divulgação dos atos dos pré-candidatos a convocação para a convenção inclusive pela internet o 36A parágrafo primeiro dispõe é vedada a transmissão ao vivo por por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social ou seja da internet que aí é possível quando se realiza uma convenção se fazer por meio de por meio de internet a divulgação esse parágrafo primeiro que autoriza então eu olhei aí a prova e não me pareceu que havia pedido explícito de voto anunciou-se uma convenção tem a foto aí dos candidatos do pré-candidato ele bota lá pré-candidato a prefeito pré-candidato a vice e a foto diz faltam quatro dias faltam cinco dias o fato é que isso é permitido dentro da quinzena não está estão me ouvindo não deputado Gonçalves Moraes eu pediria eu estou tendo dificuldade tem que estar cortando aqui o som de vossa excelência então eu vou pedir que vossa excelência assuma a presidência de continuidade ao julgamento enquanto eu vou preparar um outro ambiente aqui na minha casa que talvez seja melhor o sinal seja melhor então eu devo levar algum tempinho vossa excelência pode prosseguir assume a presidência dos trabalhos até que eu consiga religar em outro em outro ambiente da minha casa por favor eu peço licença eu pergunto aos outros desembargadores estão ouvindo bem com alguma dificuldade também com alguma dificuldade mas não estaria dentro do mesmo está cortando um pouco com a fala e também a conexão do presidente a conexão do presidente também não está deficitária não está bem eu vou pedir então licença para me ausentar aqui enquanto enquanto o presidente está dando feito uma amplificação da voz para assumir senhor presidente pois não eu pediria compreensão eu sei que estou interferindo no julgamento peço renovadas escusas mas é que está eu estou agora sendo informado que tem 12 processos de recursos internos antes de que se apresente a julgamento um pedido de preferência que eu fiz a minha esposa está agendada para vacinação agora às 10h30 e eu indagaria de vossa excelência se eu poderia me ausentar para conduzir a vacinação que é aqui perto da minha casa e quando voltar se for o caso o processo entrar se contar com a compreensão de vossas excelências do contrário eu me submeto a decisão desta não por favor não deixe de acompanhar sua esposa a vacinação por favor eu não quero eu não quero ter qualquer responsabilidade em relação a isso por favor vá lá e eu acho que dá tempo de vacinar e voltar e se por eu agradeço a gente pode transferir para a sessão da tarde também o importante é que sua esposa seja vacinada isso é que é o mais importante eu agradeço eu não sei se fui se fui ouvido eu fui ouvido no essencial eu agradeço teve alguns cortes mas deu para entender muito obrigado pela conversa o que eu disse é que o importante o importante é o importante é a esposa do doutor Leu ser vacinada isso é mais importante que tudo muito obrigado é beleza licença licença se for o caso de já substituir para a tarde e se achar melhor o desembargador Carlos Moraes então prossegue agora nós nós estamos ouvindo uma um eco um eco algum eco aí mas enfim mas eu vou continuar o julgamento então eu gostaria que o nosso secretário Cícero para um exame rápido colocasse aí a petição inicial desse recurso do agravo para que os outros desembargadores possam ver a prova pois não deixa eu ampliar um pouquinho a imagem é tá bom então tá bom então isso aí foi foi viabilizado aí essa mensagem no site no 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 site não vamos dizer assim não no meio de comunicação social social do próprio candidato né vamos dizer assim Gustavo que é o que ele bota aí embaixo aí pré-candidato prefeito Gustavo vice som e esse outro aí doutor Rui é o presidente do partido municipal que cito o nome dele aí então eles fazem essa exaltação aí a convenção da frente popular de Bonito quarta-feira às 16 de setembro às 19 horas no pátio de eventos então eu não considerei que havia pedido explícito de voto aí vamos baixando tem mais aí mas tem outras outros prints aí aí pronto aí é um outro que eles divulgavam faltam cinco dias para a convenção PSB aí eles colocavam aí ao lado já estamos na contagem regressiva faltam cinco dias para a maior convenção da história de Bonito convenção PSB parece que tem outra aí Cícero aí essa mais uma vez quatro dias baixa aí pronto e assim são essas na verdade os prints que foram colocados aí e que foram divulgados então eu sinceramente eu até que fiquei com uma certa dúvida né é em considerar isso uma propaganda antecipada e na dúvida que eu fiquei eu fiz uma decisão monocrática para não prejudicar quando quando fico em dúvida meus votos são sempre no sentido de não vamos dizer assim não condenar seja em qualquer processo principalmente na seara criminal então eu fiquei realmente em dúvida eu não vi aí assim a princípio pedido explícito de voto isso foi dentro da interpretação do artigo 36 letra considerado pelo juiz na sua decisão dentro dos limites eu assim também considerei e neguei provimento ao recurso então o meu voto agora não agravo é mantendo a minha decisão e se os senhores desembargadores quiserem mais algum esclarecimento a respeito eu abro a discussão presidente eu já acompanho vossa excelência de eu tenho uma posição mais flexível acho que caso de unanimidade também acompanho agradeço a sempre correção de vossa excelência de me divulgar as fotos mas eu até teria as dispensado quando vossa excelência se envolveu pois não então pode retirar Cícero a petição inicial para voltar a tela inteira então e os demais desembargadores como votam todos estão de acordo ou alguma acompanho o desembargador de acordo desembargadora Cátia de acordo acompanho pois não então vou proclamar o resultado tendo em vista que o presidente me passou a presidência momentaneamente a unanimidade de votos sim eu esqueci de antes de proclamar perdão eu estou fixando aquela aquele enunciado o enunciado número 20 do TREPE fixando a multa ao agravante em um salário mínimo pergunte se todos estão de acordo de acordo de acordo pois não então proclamando agora o resultado é a unanimidade de votos negou-se provimento ao agravo e foi fixada uma multa ao agravante no valor de um salário mínimo conforme o enunciado da súmula número 20 do TREPE vamos então enquanto o presidente não volta dá prosseguimento a pauta o próximo feito em julgamento é agravo também né qual seria agora Cícero 0600 380 qual é o número da pauta é o número 5 é o terceiro da pauta presidente terceiro né terceiro então eu chamo é o agravo interno número 0600 387 dígito 22 da relatoria do desembargador Carlos Gil Rodrigues Filho que tem a palavra senhor presidente desembargador Carlos Moraes senhores desembargadores é um agravo contra decisão monocrática que manteve integralmente a sentença que aplicou multa de 50 mil reais para a coligação união por chão de alegria e outros 50 mil reais aplicadas contra contra a coligação juntos é mais trabalho por descumprimento a determinação judicial antes proferida com fundamento na resolução número 372 do TRE e na emenda constitucional 107 de 2020 aqui apenas a coligação juntos é mais trabalho interpõe agravo a outra coligação sequer recorreu da sentença a agravante anota alegação de nulidade do processo por ausência de intimação para se manifestar acerca do descumprimento da liminar de fato intimação não houve contudo entendo que a alegação não se sustenta porque a agravante teve oportunidade de se manifestar como assim o fez tanto no recurso eleitoral quanto no presente agravo de forma que não houve prejuízo à parte e também não há que se falar em decisão surpresa estando o processo maduro para julgamento não há controvérsia acerca da realização dos eventos políticos realizados pelas colegações a hora agravante sequer discute tal fato e a outra colegação também condenada nem ao menos interpôs recurso em face da sentença os vídeos atestam a realização de verdadeira carreata com carro de som tocando em alto volume seguido de pedestres que vestiam as cores do partido e portavam bandeiras além da ocorrência de buzinaço e motocada a defesa singe-se alegar que não há provas de que o evento ter ocorrido após decisão judicial que os proibiu não houve convocação dos eleitores para a realização de qualquer ato e houve afronta a súmula número 18 do TSE de fato os vídeos colacionados pelo ministério público local para demonstrar o descumprimento da liminar não indicam a data em que foram feitos no entanto extrai-se das manifestações do parquê a convicção de que os eventos ocorreram em 14 de novembro também não procede a alegação de que a resolução número 372 deste agrado tribunal afronta a súmula 18 do TSE que dispõe o seguinte conquanto investido de poder de polícia não tem legitimidade o juiz eleitoral para de ofício instalar procedimentos com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a lei 9.504 fecho aspas não houve instalação de ofício por parte do juiz eleitoral de procedimento com a finalidade de impor multa tratou-se de pedido de providências proposto pelo ministério público eleitoral submetido ao crivo do contraditório em que os partidos e coligações devidamente exerceram quanto ao valor da multa reitero o entendimento para mantê-la no patamar quanto fixado diante das circunstâncias e da proporcionalidade dos eventos então meu voto senhor presidente é pelo não provimento do agravo interno é como voto o relator vota pelo não provimento do agravo está em discussão houve provocação não foi de ofício não acompanhe demagador Carlos Gil pode esclarecer não sei se eu cortou aqui para mim a internet eu não compreendi bem desculpa não é que você disse houve provocação não foi de ofício né houve provocação iniciada do ministério público o juiz arbitrou a multa de 50 mil em caso de descumprimento e o descumprimento houve porque eu parquei a severa que o evento se deu em 14 de novembro eu só faço um questionamento no entendimento do excelência o que eu tenho notado às vezes por isso que eu vou trazer um processo em seguida é que o juiz fixa uma multa para o descumprimento na decisão eliminar e quando vai aplicar na sentença aplica uma multa muito maior não foi o caso não foi o caso satisfeito pois não estão todos de acordo de acordo presidente de acordo de acordo proclamo o resultado nos termos do voto do relator negou-se provimento ao agravo interno por unanimidade eu também voto da mesma forma chama agora o feito de número presidente retornou então eu passo a presidência ao presidente e o número 3 foi o número 2 foi votado o número 3 foi votado agora está no número 4 presidente pois não desembargador as conclusões dos processos número 2 e 3 foram no sentido de denegar o recurso ou rejeitar o recurso negar provimento aos agravos ok obrigado desembargador Gonçalves de Moraes espero que agora melhore um pouco o sinal porque eu vim exatamente para o local onde está o equipamento eu imagino que agora está bem a voz está bem imagino que isso possa fiz umas improvisações ali atrás para ver se melhora a claridade vamos ver então eu chamo o feito número 4 da pauta agravo interno 600.579 traço 58 da relatoria da desbargadora Cátia Luciene recurso eleitoral conduta vedada agravantes são os senhores Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva e Klaus Therman Wallace Everton dos Santos Lima é difícil eu tenho uma certa dificuldade para pronunciar os senhores relevem a minha a minha ignorância o advogado doutor Rafael parente de Oliveira é agravado é a coligação escada guerreira é do povo de novo advogado doutor Jean Carlos de Lima Moura uma palavra então a desembargadora Cátia Luciene senhor presidente e mais desembargadores trata-se de agravo interno interposto por Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva e Cláudio irmão Wallace e o Everton dos Santos Lima em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela coligação escada guerreira é o povo de novo e condenou os agravantes ao pagamento de 5.320 reais e 50 centavos de acordo com o artigo 83 parágrafo 4 da resolução 23 610 de 2019 combinado com o artigo 73 parágrafo 1 parágrafo 4 da lei das eleições os agravantes suscitaram inexistir previsão legal acerca da utilização de cores nos prédios públicos alegando que a semelhança das cores utilizadas com a identidade partidária não significa a alegação de desvio de finalidade ressaltaram não ter restado demonstrado demonstrado a desigualdade de oportunidades causadas aos candidatos pois se assim fosse o resultado do pleito eleitoral teria sido inverso desculpe alegaram ainda que as redações do artigo 73 da lei 9.504 de 97 visam a coibir o abuso do poder político e caberia a parte autora comprovar o benefício geral da candidatura adversária culinaram pelo provimento do agravo com manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão afastando a luta culminada em série de contras razões a coligação escada guerreira é povo de novo ressaltou que houve o uso de cores nunca utilizadas em prédio público coincidentes com as cores da campanha do candidato apoiado pelo administrador municipal em locais de votação e cujo pintura foi realizada às vésperas das eleições alegou-se pacífico na doutrina e jurisprudência que a caracterização de prática das condutas vedadas não demanda necessidade de demonstração de potencialidade apta a causar desequilíbrio ou influir no resultado do pleito nem benefício concreto a candidato a despeito da vantagem oferida requerir o não provimento do agravo interno aparecer do procurador regional eleitoral pelo não provimento do agravo é o relatório senhor presidente com excelência pode proferir o voto desembargador conforme relatado trata-se agravo interno interposto por Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva e Klausterman Wallace Everton dos Santos Lima em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso nominário interposto pela coligação Escada Guerreira é povo de novo e condenou o agravo de pagamento de 5.320 reais e 50 centavos de acordo com o artigo 83 parágrafo 4 e da resolução 23610 combinado com 73 parágrafo 4 da lei das eleições primeiramente eu observo que o agravo interno é um recurso cabível com fulcro no artigo 171 do regimento interno do TRE e no artigo 51 da resolução 23608 de 2019 verificar ainda tratasse de representação por conduta vedada uma das chamadas aspas representações especiais previstas no artigo 44 da cidade resolução para as quais é previsto o prazo legal de 3 dias para apresentação dos recursos assim publicada a decisão em 18 de fevereiro quinta-feira foi o agravo tempestivamente interposto em 22 de fevereiro segunda-feira apresenta e apresentação noticia a prática de conduta vedada na verdade na medida em que teria a administração municipal valendo-se de recursos do erário realizada a pintura de canteiros da avenida João Manuel Pontual e Visconde e Utinda na área central da cidade nas cores vermelha e amarela empregadas na campanha do segundo representado pelo Partido Socialista Brasileiro ao qual os representados oragravantes são filiados posteriormente o representante alegou o fato superveniente informando que a administração pública municipal teria realizado a pintura também de escolas que servem como locais de votação colacionou fotos da escola municipal Marechal Costa e Silva e Escola Municipal Montesinai pintadas nas cores amarela e vermelha fotos e vídeos da escola municipal Veronice Maria da Conceição sendo pintadas nas cores do candidato do PSB a decisão agravada exalada pelo eminente desembargador Gui Trezena Batu deu provimento ao recurso eleitoral considerando configurada a prática de conduta vedada e condenou os agravantes no pagamento de R$ 5.320,00 em base dos artigos que já citei da resolução 23610 e 73 da parágrafo 4 da lei das eleições analisando os argumentos dos agravantes e o teor da decisão não rejuíram fundamentos suficientes para a reforma razão pela qual repiso os fundamentos neles cumpridos e aqui transcrevo a decisão do desembargador que entendeu patente e desvio de finalidade da o patente e desvio de finalidade da pintura financiada com os cofres públicos e utilização em benefício do candidato apoiado pelo gestor municipal tem o por asso né por caracterizadas as condutas vedadas descritas no artigo 73 incisos 1 e 3 da lei 9.504 de 97 basicamente é isso argumentou o agrafante que não restou demonstrada a desigualdade de oportunidade causada entre os candidatos com a conduta contestada diante do resultado do peito assim de acordo com o agravante o fato de não ter sido eleito denota a ausência de potencialidade de conduta o tribunal superior eleitoral fixou o entendimento segundo qual as condutas vedadas dispensam comprovação de dólar ou culpa do agente sendo cláusula de responsabilidade objetiva sua prática por si só é capaz de afetar a desigualdade de oportunidades entre os candidatos razão pela qual torna-se desnecessária a análise de potencialidade lesiva para influenciar o peito nesse sentido transcrevi também o julgado do TSE depois levar em conta o critério qualitativo ou seja a aptidão da conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos no aspecto quantitativo representativo de eventual diferença de votos entre os candidatos eleitos e os não eleitos a fim de caracterizar a tipificação indicada a desigualdade de oportunidades se revelou a partir do instante em que uma parte oferiu uma condição favorecida por ser apoiado pelo titular da administração local este entendeu atos inerentes à conduta do administrador público para provocar a distinta visibilidade no dia das eleições sustentuando o agravante que as vedações do artigo 73 da lei 9.504 de 97 visam a coibir o abuso do poder político o que teria sido demonstrado pela parte agravada na mesma esteira do que foi explanado tratando-se de representação por conduta vedada a comprovação de perpetuação de alguma das condutas descritas no artigo 73 é suficiente para a subsunção do fato à norma e configuração do ilícito a análise da gravidade da ação é requisito da sanção de cassação do mandato seja em razão de condutos vedados ou abuso do poder político ou econômico não perqueridas no presente ato confirma ainda os termos da decisão agravada quanto a análise dos pedidos veiculados no recurso no tocante a penalidade aplicada em verbos configurada a conduta vedada abre aspas passam a aplicação da penalidade prevista na norma constam como representados na presente ação o atual perfeito responsável pela conduta ilícita e o candidato por ele apoiado beneficiário de acordo com o parágrafo oitavo do artigo 73 aplicam-se as sanções do parágrafo 4 aos agentes públicos responsáveis pela conduta vedada e aos partidos coligações e candidatos que delas se beneficiarem com isso em mente considerando que não há notícia de reinteração de conduta em especial porque a eliminada foi negada no primeiro grau tenho por bem aplicar a penalidade de luta no patamar mínimo a ambos os recorridos o agente público e o candidato beneficiário nesse sentido o recente julgamento do TSE foi transcrito aqui a versão do TSE nesse sentido e quanto aos pedidos de cessação de conduta e retorno ao status o status coante tenho que com o advento das eleições o pleito perder o objeto a finalidade da suspensão imediata da conduta vedada prevista no parágrafo 4 do artigo 73 é a manutenção de paridade de armas dos candidatos no pleito eleitoral para que o detentor da máquina pública não se utilize em favor de qualquer candidato no entanto com a supervenência das eleições possível determinação do judiciário relativa a abstenção de prática ou nova pintura deixe de ter utilidade no âmbito jurídico eleitoral sem prejuízo de ser intentada ação civil própria com o objetivo a verificação do desvio de finalidade e possível ato de improbidade administrativa forte nestas razões o caso foi analisado de acordo com o entendimento sedimentado no TSE assim considero o agravo o presente agravo considero que o presente agravo é manifestamente fundado e caso a presente votação seja unânime sugiro a multa prevista no 2021 no pará de parto do 2021 do CPC fim fim dessas razões voto no sentido de negar provimento agravo interno ok ok muito obrigado desembargadora Katia Luciene apenas para esclarecer a multa que vossa excelência sugere é no valor de um salário mínimo pois não obrigado está em discussão todas de acordo com o voto da relatora embarrador só uma informação isso é uma pintura num muro de cores foi cores do partido e pinturas em escolas públicas as cores do partido ok posso proclamar então de acordo unanimemente negou-se provimento ao recurso e de conseguinte aplicou-se a multa correspondente a um salário mínimo nos termos do artigo 1021 parágrafo 4 combinado com o artigo 475 parágrafo 6 do código eleitoral nos termos do voto da relatora muito obrigado desembargadora o feito seguinte é o de número 5 também agravo interno processo 600.269 da relatoria do esbargador Pereira Nobre esse recurso foi tirado em recurso eleitoral assunto propaganda política os agravantes são os senhores Jonas Camelo de Almeida Neto Modésio Soares de Macedo Cássio Camelo do Nascimento coligação Buic é do povo de novo advogados doutores Vadson de Almeida Paula e outros a agravada é a coligação o trabalho vai continuar advogados doutores Caio César Viana de Azevedo e outros com a palavra o desembargador Pereira Nobre excelente senhor presidente senhor presidente excelente senhor procurador regional eleitoral a matéria pode ser assim sintetizada uma coligação formulou uma representação contra os representados que foram inicialmente em número de três pessoas físicas não inicialmente em número do candidato a prefeito candidato a vice-prefeito e da coligação que iria haver uma carreata no dia 12 de novembro e que essa carreata violaria a resolução do TRE o juiz deferiu a medida liminar fixando dizendo olha não deferiu no dia 10 a medida liminar no sentido de que não caberia a carreata se a carreata for feita fica estipulada uma multa pelo evento pelo evento de 150 mil reais houve a notificação no dia 11 houve a notificação da coligação pelo representante da coligação bem houve a imposição da multa só que a imposição da multa foi para quatro para três pessoas físicas para os representados duas pessoas físicas e a coligação mais uma outra pessoa física que não estava não não tinha não era demandado a época em que proferida a decisão que que fixou a multa que proibiu sob combinação de multa ele entrou já depois da própria da própria passeada e em 150 mil reais para cada o que totaliza 600 mil reais aí houve o agravo eu neguei segmento e houve o agravo regimental agravo interno onde que eles alegam eles alegam o senhor Jonas Camelo Modésio Macedo candidato a prefeitivice como o senhor Cássio Camelo que é candidato a vereador não tinham sido notificados do fato foi notificado o presidente o representante da coligação e também eles questionam o fato de que o senhor Cássio Camelo já veio aos autos com emenda inicial posterior a própria carreata posterior a decisão posterior a carreata e também eles alegam a questão da da não realização do evento e a questão da 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 dosimetria da pena né eu passo a analisar esses pontos esses pontos primeiramente quanto a questão de que o candidato a vice e o candidato a prefeito e o candidato a vice não tinham sido notificados eu penso que a a notificação ao representante da coligação da qual eles eram os candidatos majoritários já mostravam a ciência deles acho que esse argumento não me convence não houve a notificação deles mas houve a notificação do representante da coligação que era demandada era demandada inicialmente aos dois e a coligação quanto aos fatos os índios demonstram que ocorreu e foi um fato de uma certa proporção de aglomeração se o o o advogado da parte tiver também se qualquer membro da da curva quiser ver eu penso que ocorreu os dois vídeos podem ocorrer o segundo argumento já o terceiro argumento e aí eu eu já o terceiro e quarto argumento eu já tenho um direcionamento diferente da minha decisão original primeiro o quanto ao senhor Cássio Camila e nesse ponto o parecer do Ministério Público é muito é é destacou essa situação ora eu estou aqui aplicando uma multa processual uma multa processual de uma representação feita contra A B e C proíbo A B e C de realizar aquele ato se o ato for realizado eu eu vou punir A B e C estão sujeitos a uma multa pelo evento de 150 reais mil reais o evento ocorre depois que o evento ocorre o D estava lá também presente então se eu for agora chamar cada pessoa que estava presente no evento aí o juiz aplicou a multa também com relação a D eu penso que se é o fundamento da multa é o descumprimento da norma da ordem do juiz que fundadamente determinou a proibição do evento sob pena de luta somente aqueles que aquele instante eram representados poderiam sofrer a medida então eu daria parcial provimento para tirar nos termos do parecer ministerial para tirar esse terceiro esse que entrou depois inclusive depois do próprio realizar do evento e também eu dou provimento quanto ao quarto argumento e explico e explico o juiz deixou bem claro na decisão que era multa vou até ver aqui a decisão do juiz ontem eu vi isso a noite fica mais já agora e aqui vem o embarador disse o nome o descumprimento desta determinação sejará multa valorada em 150 mil reais por cada evento o evento só foi um no dia 12 indiscutivelmente foi realizado contra essa decisão então eu penso que a multa não poderia ser superior a 150 mil reais e aí a multa está em 450 mil reais então o meu voto é para dar parcial provimento ao agrado então somente para excluir o senhor Cassio Cameto porque ele não foi representado não havia nenhuma ordem judicial com relação a ele com relação a ele vedando sob pena de multa a impulsão e diminuir a multa para ser suportada pelos três apresentados a 150 mil reais para todos a assessoria até minutou em voto com a fundamentação bem minutada mas com a fundamentação diferente que era reduzir para cada uma multa de 50 mil reais eu penso que aqui a hipótese 50 mil reais a hipótese seria talvez de se deixar de se fixar essa multa de 50 mil reais para cada um desses que atingiria o mesmo resultado que o juiz objetivou que é 150 mil reais a multa então eu eu faço esse provimento parcial no sentido de dar provimento para excluir o senhor Castro Camelo e para que a multa para cada um dos três representados seja fixada em 150 mil reais o que totaliza o valor que o juiz fixou porque eu acho que é uma previsão o juiz fixou a multa X então eu acho que o juiz não poderia fixar a multa que termina até me recordo bem em voto e muito interessante do desembargador Carlos Moraes quando num caso que ele reduziu essa multa nesse ponto eu acho que é o caso e fazendo isso em termos de resultado não desprestigia de nenhuma maneira o juiz que combinou para o descumprimento a multa de 150 mil reais então é nesses termos que eu dou provimento ao agrado interno muito obrigado está em discussão o voto do relator que dá provimento parcial ao recurso para excluir o senhor Cássio Camelo e para reduzir a multa para o valor de 50 mil reais para cada um dos representados apagador Pereira Nobre não é o caso o vossa excelência está excluindo a solidariedade não seria solidariamente para o individualmente para cada um 50 mil reais são meios condenados não é isso exatamente então seria totalizaria o valor de 150 que seria pelo evento por cada evento só houve um evento entendi obrigado estão todos de acordo então com o voto de acordo proclamando o resultado unanimemente deu-se provimento parcial ao recurso apenas então somente para excluir da condenação o senhor Cássio Camelo e reduzir o valor da multa para 50 mil reais para cada um dos representados nos termos do voto do relator senhores o feito número 6 foi retirado de pauta a pedido do eminente desembargador Pereira Nobre relator do processo o feito seguinte é o número 7 também agravo interno da relatoria do desembargador Pereira Nobre processo 600.519 traço 68 agravante a coligação União por Arco Verde advogados doutores Edilson Xavier de Oliveira e outros e a agravada é a senhora Mariana Freire Regis Henrique advogado doutores Edmir de Barros Filho e rival do Leal de Melo a palavra ao desembargador Pereira Nobre senhor presidente aqui eu o juiz doutor Dro Hernani Júnior julgou improcedente a representação e aqui eu neguei seguimento a essa decisão o que o que se refere eu gostaria que Cícero mostrasse mostrasse eu mandei eu mandei duas 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 postagens para para a sua excelência uma é a postagem dos autos é isso foi pela postagem que saia assim é tô com o Zeca quentinha saída do forno percentual de 48% o juiz entendeu que isso não era pesquisa não era pesquisa é e eu estou entendendo que só essa postagem não era pesquisa quero dizer porque eu mandei pedir peço se vocês quiserem ver essas postagens era interessante ver também as postagens de outro julgamento desta curva onde na postagem além dos 48 tinha um outro percentual que deveria ser do adversário né e que esta corte com o voto do desembargador Zé Alberto Freitas Filho o recurso eleitoral 0600 500 traço 53 entendeu que isso não seria considerado pesquisa né então por essa mera postagem só com esse número que seria um número indicativo que se supõe indicativo de um percentual no caso da postagem do desembargador Zé Alberto tinha já tinha dois números tinha um número de 48 e tinha um outro número abaixo inferior e o tribunal entendeu que não havia caracterização de pesquisa e manteve também a sentença negando o provimento da recurso eleitoral e eu estou trazendo um reforço no agravo nesta decisão da corte onde a situação talvez fosse um pouco mais grave do que a situação aqui versada e esta corte entendeu como caracteriza é interessante que se vissem as duas as duas postagens eu estou negando provimento ao recurso entendendo que não há obrigado desembargador Pereira Nobre doutor Cícero por favor viabilize a postagem deste processo né deste processo essa essa é a deste processo s o que você que o que Acho que a imagem é só essa, a do outro processo, é um vídeo. É um vídeo. Posso parar essa, presidente, para exibir o vídeo? Pode, pode parar. Eu consulto a casa se seria razoável examinar a prova produzida em outro processo, em outro julgamento. É interessante verificar? O relator pede para expor, para fazer um cotejo de uma decisão que já foi adotada anteriormente com essa. Eu só quis mostrar, presidente, que o precedente desta casa que eu estou utilizando foi numa situação um pouquinho mais grave do que esta. Somente para isso. Esse precedente foi unânime, desembargador? Presidente, eu estou transcrevendo aqui, eu não sei se foi unânime, mas... Eu acho pouco provável, acho pouco provável que tenha sido. Mas, normalmente, o desembargador Zé Alberto votava no outro sentido, que era o sentido meu, não é? Então, era até interessante saber da... Bom, eu vou, claro, atender a solicitação do desembargador relator. Talvez, se fosse até o caso do desembargador presidente, verificar nesses 0,600, 520... A postagem da outra é igual, eu posso até mandar aqui para o grupo, eu tenho aqui para o grupo do TRN. A postagem é igual, só que acrescenta um outro percentual, que deveria ser o percentual do adversário. Ou seja, ela é mais, um pouquinho mais... Eu acho que eu estava com... Eu estava com essa... Eu estava com essa... Senhor presidente... Oi, não? Se o senhor me permite, eu estou vendo aqui o andamento do processo do desembargador Zé Alberto. E, no julgamento do agravo regimental, o acordo não ficou, por unanimidade, rejeitou a preliminácia citada. E, no mérito, por maioria, negar provimento ao agravo regimental. Vem sido o desembargador presidente, que acolheu o capítulo relativo ao erro de julgamento e impunha multa no valor de 5 mil. Eu estou perfeitamente convencido do posicionamento que vem adotando na casa com relação a essas matérias. Porque eu acho que não há necessidade de se observar os requisitos todos previstos em lei, se é pesquisa, se não é pesquisa. Se a pessoa identifica a sua candidatura, divulga, veicula um percentual favorável a essa mesma pessoa, eu acho que isso aí influencia o convencimento do eleitorado. Todos já conhecem o meu entendimento. Eu acho que nós temos condições de votar, não é? O que acham? Podemos votar? Como foi que eu votei nesse outro aí, Cícero? É possível. De acordo com o acordo, um desembargador, foi vencido apenas o presidente e se encontrava ausente, justificadamente, o desembargador Pereira Nobre. Mas o voto foi vencido, o desembargador presidente. Senhor presidente, eu só gostaria de perguntar ao desembargador Edilson se a única informação aí que foi conhecida é só do percentual 48%. Não existe nenhum outro elemento. Neste caso é, no outro que o tribunal julgou, no outro que o tribunal julgou, tinha o percentual de 48% e tinha um outro número, inferior. Mas aí ele só anuncia esse percentual sem nenhum outro. Aqui só... Aqui só... Embarradora Cátia, as postagens são quase iguais, quase idênticas. A única diferença dessa outra é que essa outra tem um 48% e tem um número abaixo de 48%, não sei se é 30% e pouco, se é 42%, não me recordo qual é o número. É um número inferior. Só muda isso. Entendi. Só muda isso. E o tribunal... Porque nessa aí não tem... Essa aí só tem o percentual, não tem o nome dos candidatos. Não. Tô com o Zeca também, não. Mas eu anotei aqui, tô com o Zeca. E a cor também não inventou. Tô com o Zeca. A cor foi igual no outro. Eu não verifiquei. Pode mostrar aí. Eu vi só um 48%. Eu estou encontrando aqui no meu... Eu anotei no voto do relator a expressão. Tô com o Zeca. Tem. Quem tinha saída da forma, 48%. É mais ou menos como a outra também. É. E a cor amarela. Quer dizer, tô com o Zeca, a cor amarela, quem tinha saída do forno, 48%. Cada caso é um caso concreto. A examinar essas questões de propaganda são questões de... Isso é interessante o tribunal ver... Agora, esse outro processo... Para saber como ele decidiu, assim, se se aplica o precedente ou não. É só uma questão da... Se for para examinar... Se for para examinar a prova... Aí teria que ver a propaganda do outro. ...de julgamentos anteriores... É, porque eu não tô... Eu não tô aqui. Agora, acho que o tribunal decidir a matéria dessa conformidade... Numa situação que tem 10, na outra que tem 9, condenar e absorver que tem 10. Acho que tá complicado, mas tudo bem. E tem 10, desembargador? Não, desembargador. O que eu quis dizer... Numa situação um pouco mais grave... Ah, sim. O tribunal absorver... Mesmo que com um voto, que é o voto de vossa excelência, que eu sei que voto... E, numa situação inferior, o tribunal ordenar. É somente isso. Mas tudo bem. Bom, vossa excelência, o relator... Eu não vou deixar, evidentemente, de acolher o requerimento de vossa excelência. Eu apenas... Acho, até certo ponto... É... Olha, nesse caso, eu me encontrava, né? Quer dizer, julgar um processo hoje e cotejando com a prova produzida em processo anterior, realmente, se isso for adotado em outros julgamentos... Mas, doutor Cícero, por favor, vamos... Se há possibilidades, vamos fazer. Vamos fazer. Eu tô convencido, quanto ao meu entendimento, é o quanto basta. A curte delibera como achar que deve deliberar. Eu acho que o chamamento toconzeca, a cor do partido, quem tinha saída do forno, 48%, eu acho que isso aí tem todos os elementos que são capazes de influenciar a vontade do eleitor, na minha opinião. Na minha opinião. Mas, doutor Cícero, por favor. Sim, presidente. Esse é o mesmo toconzeca, né? Ou não? Ou é outro? O Zeca, mas tem um 48, 40. E aí tá fazendo uma comparação, né? É. Quem tinha saída do forno. É o mesmo candidato, né? É, são os mesmos candidatos, a mesma eleição. É. Por que não saiu 40% no outro? 40% neste processo que V. Exª está julgando. Aí eu tenho que perguntar ao blogueiro, né? Só saiu realmente 48%. Nesse saiu 48%, sai 40%. Mostrando que há... É mais factível como pesquisa é essa. Por quê? Porque nessa você tem, pelo menos, um outro a comparar. Um outro a comparação. O outro só tem um número 100% alto. 100% alto. Eu entendi isso, Paulo. Exato. Eu sei da posição de V. Exª, que eu compreendo a posição de V. Exª. Agora, o que eu me baseei, até porque, e fico muito tranquilo que nessa situação, nesse precedente eu não participei, mas participasse, acompanharia o relator, é que, neste caso, talvez seja mais factível uma pesquisa do que no outro. E sim, entendeu? Muito embora, a V. Exª deixou registrada a V. Exª. Pois não, desmogador. Isso é arco-verde, né? Arco-verde. Todas as duas de arco-verde, o mesmo candidato. 48% aqui tem 48%. Quem tinha do forno, devem ser as cores do candidato. Essas cores devem ser dos candidatos. O MDB, eu sei que o candidato Wellington tem essa cor verde nas passeadas que ele tinha. Agora eu me lembrei daquela ação que foi o relator do Embargador Caú, em que tinha um dos episódios, essa questão da utilização dessa cor verde em os automóveis, não sei o quê. Eu me lembro desse fato, um desfile de automóvel, sei lá, em que nós julgamos aqui, identificando a cor do candidato com a prefeitura. Se não me engano, houve um fato disso. A distribuição das ambulâncias. É. E um candidato era amarelo, outro era verde. O governador Pereira Nobre... Perdão, presidente. Pois não, pois não. Se o tribunal firmou o entendimento que é a necessidade do cotejo de percentuais para a caracterização de pesquisa. Ou simplesmente a divulgação. E um percentual pode caracterizar. Porque eu, particularmente, tenho alguma dificuldade em entender a necessidade do cotejo para demonstrar a existência ou a intenção de influenciar o eleitor com um percentual estabelecido e atrelando esse percentual a um determinado candidato. É só essa divulgação que eu faço, a vossa excelência. O embarrador Rabelio Torres, eu sei, a vossa excelência até não participou do julgamento. O que eu quis mostrar é que, nesse caso, onde há um cotejo, está evidente que isso funcionava. O tribunal entendeu. E eu não participava do julgamento, mas se tivesse participado, teria aderido. O tribunal entendeu com um voto divergente do embarrador Pereira, que não se caracterizava a pesquisa. Aí eu penso que o tribunal entender que, neste outro caso, caracteriza. Eu penso que há uma incoerência. mas um tribunal livre para decidir. Mas não, mas é, não. Mas o tribunal não votou ainda, não, desembargador. Eu apenas perguntei, porque eu tenho o meu posicionamento e vou pedir venda, vossa excelência, para dissentir. Mas foi só uma pergunta com relação ao meu sentimento. Ao meu sentimento com relação a esse tipo de coisa. Eu acho muito correto, desembargador presidente. Muito correto, até porque a vossa excelência sempre teve esse entendimento. E, nessa ocasião, a vossa excelência votou assim. Então, a vossa excelência manteve a sentença, não foi, desembargador? Mantendo a sentença. Na decisão monocrática. E aí, contra essa decisão, foi agitado a grave interna. Ok, Cícero. Eu acho que, considerando os esclarecimentos do desembargador Pereira Nobre, eu indago se todos estão de acordo com o eminente relator. Embargador, perdão, desembargador Carlos, por gentileza. Não, pode falar. Não, pode falar. Presidente, desembargadores, eu vou pedir venda ao eminente relator. Eu não participei do julgamento anterior. Não me parece que seja o caso da não caracterização de divulgação ilícita de pesquisa. Eu não vejo a necessidade do cotejo, em que pese o respeitável entendimento da corte em momento anterior, no qual, mesmo havendo o cotejo, entendeu que não caracterizava a propaganda eleitoral. A vinculação do nome do candidato, as cores pelas quais ele concorre, e a divulgação de um percentual, me parece muito claro no sentido de influenciar o eleitor a votar naquele que estaria em tese à frente nas pesquisas eleitorais. Até a própria utilização do chamado quentinha, saída do forno, inclusive de um feminino. O que é quentinha, saída do forno? A pesquisa, evidentemente, que há aí uma vinculação, uma tentativa de vinculação à divulgação ilícita de uma pesquisa sem os pré-requisitos, sem as formalidades legais. Portanto, eu pedindo venha ao eminente relator, que tem sempre votos muito percuscientes, muito equilibrados, eu vou dissentir para dar provimento ao recurso e aplicar a multa de R$ 5 mil. Então, considerando isso, eu vou colher votos na ordem de votação, está certo? Considerando que haverá divergência, como vota o desembargador Gonçalves de Moraes? Eu ouvi atentamente o que disse o desembargador relator e olhei também as imagens. Em linha de regra, eu tenho votado aqui pelo reconhecimento da irregularidade apontada. Não sei se nesse outro caso que o desembargador citou, e aí eu não me recordo mais, como foi a situação posta. Mas, nesse caso aqui agora, eu vejo que pela divulgação do vídeo, os candidatos identificados pelas cores, isso é, na verdade, um meio de quando se faz esse tipo de publicidade. Desculpe interromper, Vossa Excelência. Esse do vídeo onde há as cores dos candidatos, dois candidatos, foi no processo anterior onde houve a decisão absolutória. Eu sei, não, então, eu entendi, é porque Vossa Excelência citou aí, o relator foi o desembargador Alberto? Foi. Exato. Vossa Excelência fez menção nessa decisão agora sobre esse precedente do qual eu participei no julgamento. O que eu estava a dizer é que sem cotejar as provas fica difícil, porque eu não me lembro mais. Porque cada caso de propaganda é um caso singular. E a gente tem que ficar analisando as circunstâncias como foi veiculada a propaganda. Então, fica difícil. Eu realmente não me recorto. Foram centenas de casos. Mas o que eu estou dizendo é que, em linha de regra, em linha de regra, eu tenho votado no sentido de reconhecer essa irregularidade. Por quê? Em razão de que os candidatos se aproveitam das cores dos partidos, aí fez referência às cores e fez referência também na outra prova ao nome do candidato, Zeca. De maneira que é uma... Vamos dizer assim... Uma construção. Um mix de prova, né? Um mix de prova que traz essa evidência. E os candidatos, todos, nessa eleição municipal, sempre foram criativos no sentido de tentar burlar a lei. E aí os marqueteiros vão fazendo essa produção para burlar a lei. No Brasil, infelizmente, as pessoas raramente se portam de acordo com a lei. e é muito difícil em campanha política a gente, às vezes, avaliar essas questões. É sempre um jeitinho, uma criação, uma coisa ali, uma coisa acolá, mas sempre nesse sentido de querer burlar a lei. Essas são as questões que vêm aqui, porque eu verifico. Então, a lei diz que não é permitido divulgar a pesquisa eleitoral com o intuito de influenciar o eleitor, com o intuito de manipular o eleitor para que ele possa seguir uma tendência que, às vezes, não é nem correta. é uma tendência falsa. Esse é um exemplo. Quem ganhou a eleição em Arco Verde foi o outro candidato que tinha 20%, ao qual essa pesquisa indica. E o candidato que diz que tem 48% ganhou a eleição. Mas ele fez esse tipo de propaganda para sugestionar o eleitor. Então, isso é uma burla da lei, um jeitinho, como se diz, no Brasil para as coisas, para fazer as coisas de forma irregular. Influenciar o eleitor para que o eleitor seja dirigido por uma propaganda enganosa. Então, não é necessário, no meu convencimento, e eu já disse isso aqui várias vezes, que a pesquisa não precisa ser divulgada com todos aqueles requisitos necessários que diz a lei para o registro na justiça eleitoral. basta apenas, no meu convencimento, que a pesquisa sugestione o eleitor. Eu tenho sempre votado assim. Então, sem cotejar a outra prova, o outro caso que eu julguei, não é possível agora, mas, diante do sentimento que eu tenho nessa casa, sempre foi nesse sentido, assim, em via de regra. Então, eu peço ao eminente relator todas as vendas e vou acompanhar a divergência nesse sentido, inaugurada pelo desembargador Marcos. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Gonçalves de Moraes. Como vota o desembargador Carlos Gil? Senhor presidente, quem tinha saída do forno remete à enquete, e toda enquete tem percentual. eu não reconheço divulgação de pesquisa irregular sem ao menos vários dos requisitos do artigo 33. É assim que eu tenho votado. Então, eu acompanho o relator pedindo ver na divergência. Obrigado, desembargador. Desbargador Caúl Beltrão, como vota? Senhor presidente, a corte conhece meu entendimento e eu queria acrescentar nessa oportunidade e tentei verificar aqui nos autos, mas não tem essa informação de quem seria a figura da representada, que é uma mulher, mas eu pesquisei e não foi candidata a vereadora, o que me leva à conclusão de que é uma leitora ou uma apoiadora do candidato, de um dos candidatos. Para além disso, eu concordo com a corte no sentido de que essa postagem ela tem ela tem o propósito de influenciar e querer induzir o eleitor a um a um a que o candidato X está liderando a corrida eleitoral por meio de uma pesquisa ou enquete, como seja. no entanto, como de fato não é pesquisa e não se amolda as condições do artigo 33, eu entendo que não é possível submeter essa essa conduta à aplicação da multa do artigo 33, entendendo, e aí o ponto que eu queria acrescentar nessa oportunidade, que já tinha feito em outras situações, mas muitas vezes eu me passa batido é que entendo como entende o desembargador Carlos Moraes até disse, olha, isso é uma informação falsa e falsa de fato é, mas deveria ser reprovada e reprimida como propaganda irregular, como uma propaganda irregular e lista equivalente a uma fake news e assim identifico e assim entendo que isso é uma fake news com o propósito de realmente levar o eleitor ao engano. No entanto, não entendo que é possível aplicar a multa de 53.205 do artigo 33 porque não se configura como pesquisa. Tenho sugerido de uma certa forma que se aborde essa questão como propaganda irregular para que eu possa conhecê-la de forma como eu entendo. Então, com essas razões, senhor presidente, eu acompanho o voto da relatoria pedindo licença à divergência. Obrigado, desvagador Caúl Beltrão. Desvagador Rabelo Torres já votou, não é? Confirmo o voto já proferido. Desvagador Rabelo Torres já proferiu o voto, não é? Já confirmo os termos do voto. Muito obrigado. Desembargadora Cátia Luciene. Senhor presidente, nesse caso específico em que teve apenas o percentual, eu vou votar como relator. pois não, desembargadora. Muito obrigado. Eu acompanho a dissidência instalada a partir do voto do desembargador Gonçalves de Moraes pelas razões que todos... Desembargador Desembargador Marco Vinícius. Não, eu considerei a ordem, sabe, a ordem. Foi por isso que eu pedi... Desculpa. É, porque o desembargador Marco Vinícius havia pedido a palavra e eu não imaginei que ele fosse antecipar o voto. E aí, para seguir a ordem de votação, eu... Mas eu poderia dizer que eu acompanho o entendimento expulsado por ambos. Desembargador Gonçalves de Moraes e Desembargador Rabelo Torres. Pelas razões que já foram aqui expostas, eu proclamo o resultado. Por maioria de votos, vencidos os desembargadores Gonçalves de Moraes, Rabelo Torres e Frederico Neves negou-se provimento ao recurso dos termos do voto do relator. Não há cogitar-se de aplicação de multa, evidentemente, porque não houve maioria. Está proclamado o resultado. O feito seguinte, o número oito, é o agravo interno também da relatoria do desembargador Pereira Nobre, processo 600.043-46, agravante, Sebastião de Carvalho Lacerda e o Ministério Público Eleitoral também, advogados Antônio Joaquim Ribeiro Júnior e agravados o Ministério Público Eleitoral e Sebastião de Carvalho Lacerda. Advogados Antônio, Joaquim Ribeiro Júnior e outros. São agravantes e agravados ao mesmo tempo? É, é, senhor presidente, eu só gostaria de perguntar ao aninho de secretário, porque a petição, eu vou localizar aqui, mas quem é que figura nesse agravo do Sebastião? Porque ele fala, é uma questão meramente formal que não vai interferir isso, mas o número desse, o número é o 67824, porque ele fala, Sebastião, aí tem um nome depois e outros, que é o nome do vice-prefeito que sequer foi condenado, né, na própria sentença. É isso que eu queria, só uma questão maiormente da natureza processual. a petição que eu tenho é... do... do Justiça, pode esclarecer. Eu lembro desse caso quando estava revisando a pauta do desembargador, é que esse nome que ele cita na petição não constou em nenhum momento na autuação do processo. Não foi condenado na sentença, não foi nada. E quando ele fala, e outros, esse advogado que interpõe o agravo regimental só tem poderes para representar o senhor Sebastião de Carvalho Lacerda. Então, por isso que a pauta eu coloquei assim, agora... Tranquilo, porque a petição veio com um cabeçalho dessa forma, e aí eu queria saber, a hipótese é o seguinte, então eu já, não vou nem olhar aqui o processo, já passo para o voto. Nesse caso, foi um discurso feito pelo senhor Sebastião e pela deputada Roberta Arraes na convenção de Araripina, é isso mesmo, Araripina, e houve uma representação contra ambos, não contra esse outro que, acho que, Abílio, não começa com ar, na pitação inicial está o nome assim, que é o candidato da vice-prefeita, só contra o candidato da prefeita, contra o candidato com relação a deputado estadual, e contra vários partidos. O juiz condenou em 25 reais para cada um, por esse discurso na convenção. aí houve o agravo interno dos condenados. Houve o agravo interno dos condenados. E no agravo interno dos condenados, eu dei provimento ao recurso para excluir os partidos, excluir os partidos, e manter a condenação do senhor Tião do Gesso e da deputada Roberta Raiz a uma multa de 5 mil reais. 5 mil reais. Desta decisão, que eu queria só para demarcar o âmbito de devolutividade do agravo. Essa explicação que eu fiz, é necessário. Desta decisão interpôs recurso o Ministério Público Eleitoral Única e Exclusivamente para que seja a pena aplicada ao senhor Sebastião seja elevada, porque o senhor Sebastião é reincidente. Foram dois argumentos. O argumento que a live teve uma influência que foi curtida por 600 pessoas e também pela reincidência. Ele já tinha, inclusive, sido condenado à multa de 10 mil reais. 5 e 10 mil reais e o Ministério Público pugnou que fosse fixado em 15. Este é o agravo do Ministério Público. Aí vem o outro agravo para afastar a condenação como um todo. Eu penso que deste outro agravo eu só posso conhecer, como eu disse, só posso conhecer do agravo do Sebastião, porque o outro pessoa física nominada sequer constou da representação talvez tenha sido por isso que não foi condenado. Não constou da representação também não constou da sentença. Não podia constar da decisão que eu proferi agravar. Essa pessoa surgiu aqui tal qual Pilatos não credo. E os outros partidos também não podem ser aproveitados porque eles, inclusive, foram excluídos. Como o secretário informou, só há procuração para o senhor Sebastião nesse caso. Então, o agravo do senhor Sebastião, que ele quer afastar a condenação do mundo todo, eu afasto e afasto algum discurso que não é só o fato de ter sido a live, eu acho que o discurso trouxe pedido explícito de voto no meu modo de entender. Então, candidato a prefeito, Sebastião, por sua vez, é utilizar o microfone exposto. Temos que mudar a Araripina, a Araripina que vem sofrendo nas mãos de um gestor que não escuta, de um gestor que é distante das camadas mais simples, um gestor que não cuidou da educação, que não cuidou da saúde, que massacrou o homem da zona rural. Estamos juntos, prontos juntos, vamos para a luta, vamos para a batalha. Não podemos ainda pedir voto, mas podemos já falar em apoio, está certo, minha gente. Aí falou a deputada Roberta Raiz, que foi até mais incisivo. não estamos, e é contra a deputada Roberta Raiz, ela não recorreu da decisão, que reduziu, fica muito, também não houve recurso do Ministério da República. Não estamos aqui perto de vocês, nós estamos aqui olhando para vocês, que a gente tem cheiro do povo, que a gente gosta do povo, e eles não. Estão lá numa cobertura para olhar o povo do Herá de Pina de Cima, como ele sempre fez nos quatro anos que ele está passando aqui, mas está acabando. Tião e Deus estão lhe dando essa missão. Chega, chega esse povo que está aí e só sabe falar mal de quem trabalhou, mas nós não vamos permitir, não vamos, nós vamos trabalhar. ao tempo que se apresenta como candidato para o prefeito, Tião do Gesso, e aí eu penso que há missões dele também ainda. Essa, a senhora Roberta Raio diz, pode ter certeza que no dia 15 de novembro o povo do Herá de Pina vai dizer com essas palavras, Herá de Pina venceu, Herá de Pina venceu a arrogância, Herá de Pina venceu a soberba e nós vamos estar junto com o Tião e a Luísa. A Luísa era o outro que está no recurso, mas ele sequer constou da representação e eu não estou conhecendo quanto a ele. Para que essa cidade possa mudar muito mais. Então, aqui tem o beneficiário e o pedido de voto escrito do fato ocorreu, o Tião também, se não fez, foi beneficiário, eu estou negando o provimento ao agravo do senhor Tião, Sebastião, do senhor Sebastião. Quanto aos outros agravantes que estão no cabeçalho do recurso, eu não estou conhecendo pelas razões aqui indicadas, até porque, seja pela ausência de poder de representação, seja também porque o Aloísio Siqueli foi representado, não há nenhum gravame a ele imposto, ele não pode recorrer, não tem interesse de recorrer. E quanto ao agravo do Ministério Público, eu dou provimento, eu dou provimento, porque realmente, não pela questão da divulgação da live, porque a Aralipina parece que tem quase 50 mil eleitores e os 600 eleitores não seriam em termos de percentual tão representativos. Mas, pelo fato de que houve uma reincidência, já tem coordenações de 5 mil reais, 10 mil reais, eu acho que causa a multa adequada e é este o único pedido que o Ministério Público faz. A multa adequada seja 15 mil reais. Então, voto provendo o recurso do Ministério Público, que tem somente esse objeto, nega o provimento ao recurso do Sebastião, que não conheço o recurso do Aloysio e dos outros, ali que não estão sequer identificados. É como voto, seu presidente? Está claro, desembargador, muito obrigado. Então, está em discussão o voto do desembargador, relator, que nega provimento ao agravo interno interposto por Sebastião de Carvalho Lacerda, não conhece dos recursos interpostos pelos senhores Aloysio e tem mais, e outros. Aloysio e... E dá provimento ao recurso do Ministério Público para elevar a multa de 5 para 15 mil reais. É isso, desembargador? No Ministério Público eu estou dando provimento. Está dando provimento. que é o fim do recurso. O Ministério Público não questiona mais nada da decisão. Ok. Estão todos de acordo com o voto do relator? De acordo, presidente. Todos de acordo. Estão proclamando o resultado. Unanimemente, dois pontos. Primeiro, negou-se provimento ao recurso interposto por Sebastião de Carvalho Lacerda. Segundo, não se conheceu dos recursos interpostos pelos senhores Aluísio Aluísio Coelho dos ex-filhos. Aluísio Coelho dos ex-filhos. Dos ex-filhos. E outros. E outros. E número três, deu-se provimento ao recurso do Ministério Público para ampliar a multa de cinco para quinze mil reais. Nos termos do voto do relator. Obrigado. Feito o seguinte, o número nove, agravo interno. Também da relatoria do esbargador Pereira Nobre, seiscentos mil seiscentos e setenta e oito traço vinte e quatro. Agravante, Araçoiaba, o trabalho continua. Advogados, doutores Rafael, Parente, Oliveira e outros. E agravante, né? Araçoiaba. E agravado, Carlos Albuquerque Tavares Uxua. Advogados, doutores Valber, Agra e outros. Uma palavra do esbargador Pereira Nobre. É, senhor presidente, eu estava procurando aqui o voto, mas eu me recordo bem da exposição. O caso de Araçoiaba é a questão da impugnação da urna, não é, doutor Wellington? Vossa excelência também. O som, doutor Wellington, Exatamente, doutor Edilson, é o caso em que a parte alega que houve quebra de sigilo de um voto de uma sessão, mas não houve impugnação no momento. Então, nós entendemos que faltou o pressuposto do recurso. É, eu não estou encontrando o voto do presidente aqui, mas o caso é simples. É simples. Era uma urna, o fiscal observou que o presidente da sessão estaria orientando um eleitor. Vote 25, por exemplo, que era o fiscal. E aí houve um questionamento, esse chefe da sessão exaltou-se, etc. e foi comunicado o fato ao juiz e o juiz retirou ele da presidência. Ele recorre isso e recorre também de uma outra urna porque não veio acompanhada da ata. Da ata. Da ata. E ele depois até muda o número da urna. Ele disse, não, essa urna que não veio acompanhada da ata não é a 200 e tanto, não, é a 308. Ele faz uma correção desse erro material já quando o processo já viria a subir para o tribunal. O juiz, com base na certidão da secretaria, tem uma certidão, não houve nenhuma impugnação. E se não houve impugnação, ele não conheceu. Aliás, nem sequer o juiz proferiu a decisão. Há apenas uma certidão que não houve impugnação. Então, se não houve impugnação, o juiz não conheceu da... do recurso e eu estou também na linha do procurador negando progumento ao agravo. Eu não teria recorrência sequer a ver essa impugnação prévia para haver a decisão do juiz para poder chegar ao tribunal. Então, neguei esse segmento porque o recurso era manifestamente inadmissível. E, nesse sentido, o eminente procurador regional tem um parecer nesse ponto para eu sentir insensurável. Então, eu nego progumento ao agravo regimental. Eu pergunto a casa se todos... Muito obrigado, desembargador. Indago a casa se todos estão de acordo com o relator. Tem a aplicação da multa, desembargador? Tem, tem. Tem a aplicação da multa. Tem a aplicação proclamando o resultado. proclamando o resultado. Negando o segmento unânime. Então, esse caso tem a aplicação. Proclamando o resultado unânime, negociou o provimento ao recurso e, de conseguinte, aplicou-se a multa correspondente a um salário mínimo nos termos do voto do relator. O feito seguinte, também do desbargador Pereira Nobre, aos 600.625, traço 38, agravo interno, agravante, coligação, aliança com o povo, advogados, doutores Tiago, Rodrigues, Marco Antônio, Camarote e outros. Agravado é o senhor Jefferson de Lima. Uma palavra ao desbargador Pereira Nobre. Só me... Estou aqui tentando procurar aqui o voto. Realmente, não estou muito... É, está aqui, encontrei isso aqui. Encontrei... É... 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 uma divergência. É... É... Eu mantive aqui a... A sentença... Foi... Houve uma representação da coligação contra a Jefferson. aliás, eu reformei... Eu reformei a sentença. É... Reformei a sentença. A sentença fixou uma multa processual por descumprimento que o descumprimento não ocorreu em... Não há nem pedido para a universidade, mas fixou uma multa de 53.205 reais porque ele publicou num blog uma informação, muito embora ele depois tivesse publicado essa informação com a informação continha. Flávio Gadelha, 41. Catena Gadelha, 32. Cristiana... Cristiana e Moneta, 8. Jair Gonçalves, 3. Félix Ventura, 2. Marco Chacon, 1. Brancos e Nulos e não sabem. Ele publicou primeiramente isso, depois ele publicou a mesma publicação, mas com fake news e o juiz aplicou a multa e eu estou entendendo pelaquela razão talvez aqui até que não... Era interessante o secretário, a razão que eu já exponho e por isso que penso assim que esse seja o entendimento também do Tribunal Superior Eleitoral. Há um entendimento dos mais respeitáveis igualmente elaborado nesta casa, mas em face eu já me vi decidindo assim e essa matéria eu vou no sentido de negar provimento ao agravo. Eu reformei para afastar a multa. Deixo bem claro, por isso que eu acho que cada um já tem o seu entendimento formado a respeito. Era interessante que o secretário fizesse as duas publicações. Foi não, desbarrador. Foi não, obrigado. Doutor Cícero, por favor. ou providenciado. Tchau. 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 O processo é o 625-38 De aliança 625-38 Mas não é de aliança não Porque a postagem Será que a postagem veio errada? A postagem É daquele município aqui perto Não é o nome Abril Lima Ou é paulista Eu acho que a prova dos outros não é essa não É outra Perdão, eu vou retirar o processo Não, 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 desembargador é disso Eu quero dizer que A prova que eu estou vendo nos autos É essa daqui É Abreu e Lima Realmente Não é aliança, é Abreu e Lima Exato É Abreu e Lima Tanto que eu vejo aqui pelos nomes conhecidos A Catiana Gadelha, a Cristiane Moneta Que já foram fazendo vários processos Que estão aqui relacionados Por isso que eu vi uma questão de outro município Eu já fiquei assim Olha Essa zoada Eu quero até pedir Só avisar Além de ter um condomínio fazendo uma reforma Desde enquanto tem uma zoada Que a tarde vai ter E aqui Passou uma moto agora Passa assim Às vezes sai uma zoada um pouco forte Sem problema Desmagador Sem problema Pronto, é isso aí Essa é a primeira Essa é a primeira Com a mesma informação Mas com o nome Fake News O meu entendimento É num sentido Como eu disse É isso Aí depois tem uma outra publicação Que ele publicou depois Mas Certo Eu posso fazer essa Exibir a outra Pode, pode A questão essa Eu acho que já justifica O que As concepções As correntes Que o tribunal Se alternam Num caso Aqui Cerca do ponto Mas é interessante ver a outra Depois ele publicou A outra Com 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 É a mesma É a mesma Obrigado. Acho que já dá para votar. Então, o voto do relator é negando o provimento ao agravo interno para manter a sua própria decisão, que reformou a sentença que, por sua vez, aplicou a multa de R$ 53.205. Está em discussão. Olhe o voto. O desembargador Gonçalves de Moraes. Seu presidente. Pois não, desembargadora Kátia. Desembargador Edilson. Esse caso seria o caso apenas de percentual, é publicação. É, só foi o caso percentual. Agora, por nome dos candidatos. Sei, mas fora isso, não tem nenhum elemento adicional de fonte, de pesquisa, nada disso. Não, não, não. Certo. O senhor não considerou como sendo um pesquisa. É, eu penso que isso estaria mais para uma enquete. Para uma enquete. É. Obrigada. Muito bem. Então, desembargador Gonçalves de Moraes. Eu vou divergir do eminente desembargador, pela posição que eu já venho tomando aqui no tribunal. Aí, nessa, tem o percentual de cada um, inclusive até com votos em brancos, votos nulos. Eu vi lá no final dessa pesquisa que eu considero assim, para influenciar o eleitor. E aí, nesse caso aí, influenciou mesmo, porque o que está lá em primeiro lugar foi o eleito do município. Não sei quem foi o segundo lugar, mas eu me lembro que esse candidato aí que figura no primeiro plano da pesquisa foi o eleito. E aí, eu considero isso como uma pesquisa. Não há necessidade para divulgação, para reconhecer essa irregularidade de divulgação registrada na justiça eleitoral, não. É assim que eu tenho entendido. Então, de maneira que eu vou pedir venha ao relator. e vou divergir. E a fixação da multa é o mínimo legal, senhor presidente. Presidente, pela ordem, existe um dado de fato importante que, salvo o melhor juiz, não foi apontado. É que essa, a divulgação dessa suposta pesquisa, enfim, eu não quero influenciar o tribunal, obviamente, mas ela tem um elemento adicional. Ela indica a suposta fonte da pesquisa, que seria o Instituto IPESP. Ou seja, esse nome é indicado na publicação e se refere ao Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, que, no ver do Ministério Público Eleitoral, seria uma forma de procurar dar mais credibilidade à publicação, como se fosse pesquisa. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor. Essa intervenção do Ministério Público reforça mais ainda a fundamentação do meu voto. Esse instituto é bastante conhecido, o IPESP. O IPESP, que, se não me engano, é Instituto de Pesquisas Sociais do Estado... Políticas e Econômicas. Econômicas, não é? Políticas e Econômicas Sociais. Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Exato. É até de um, salvo engano, as notícias de um conceituado analista político de Pernambuco, etc. De maneira que é mais um reforço à argumentação de que isso foi feito para influenciar o eleitor, para que o eleitor seja sugestionado como se aquilo que não tem registro, que não teve todos aqueles requisitos na justiça eleitoral, que se exige. Quando isso é divulgado, as pessoas pensam que isso é uma notícia que tem oficialmente uma fonte que foi registrada, que foi registrada e que, na verdade, não foi. Tanto é que, se o fosse, não estaria sendo objeto de questionamento de irregularidade. Então, as pessoas acreditam no que é divulgado. Isso influencia o eleitor e desequilibra o pleito, a escolha. A razão maior da legislação é essa, proibir esse tipo de divulgação sem que se faça o devido registro com todos aqueles requisitos. E as pessoas, então, os candidatos, colocam isso como uma forma de influenciar o eleitorado, mas de forma irregular, de forma ilícita. Então, é assim que eu penso. E peço vendo, então, ao relator mais uma vez, para divergir, para fixar a multa mínima, no caso aí prevista na legislação. Desbagador, nesse caso concreto, o juiz fixou em 53.205. Acho que foi a multa mínima, né? 53.000... 53.205. Parece que é essa mesmo. Então, é para manter a sentença nesse mesmo patamar. Ok, desbagador. Obrigado. Desbagador Carlos Gil. Senhor presidente, acho que a casa sabe o meu posicionamento. Eu vou pedir vênia, a divergência, vou acompanhar o relator, porque eu entendo que para a caracterização de divulgação de pesquisa irregular devem estar presentes vários dos requisitos do artigo 33, e eu não vejo isso aqui. E com relação à questão do IPED, que é muito bem levantada pelo Ministério Público, mas eu vejo aqui que ele indica o site, mas não diz que a pesquisa ou enquete foi oriunda desse site. Então, de forma que eu acompanho o relator. Obrigado. Desbagador Caú Beltrão. Senhor presidente, pedindo vênia, a divergência, eu acompanho o relator. Obrigado. Desbagador Rabelo Torres. Senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência, inaugurada pelo eminente desembargador Gonçalves de Moraes, adotando como razões de decidir os fundamentos por ele apresentados. Muito obrigado. Muito obrigado. Desbagador Cátia Luciane. Laranjeira. Desbagador Cátia está sem imagem. Está sem imagem. Senhor presidente. Pois não. Considerando as palavras do procurador e observando realmente que há uma indicação do site, quanto ao Instituto de Pesquisas Sociais, eu fico com a divergência. Muito obrigado, desembargadora. Eu também acompanho a divergência, pelas razões que todos já conhecem. Eu subscrevo integralmente a fundamentação trazida pelo desembargador Gonçalves de Moraes e proclamo o resultado. O resultado por maioria de votos deu-se provimento ao recurso para manter inalterada a sentença de primeiro grau nos termos do voto do desembargador Gonçalves de Moraes, que fica designado para a lavratura do acordo. O feito seguinte, número 11 da pauta, é um pedido de vista, processo 600.738-23, da relatoria do desembargador Gonçalves de Moraes. Versa sobre pesquisa eleitoral, os recorrentes são Eudo de Magalhães Lira, Júnior Jonatas Ferreira, advogado doutor Marco Antônio Alexandre Lundrig de Lima, e o recorrido é Rolf Eber Casale, Júnior, advogado, Luiz Alberto Galindo Martins. A sessão do dia 17 de 3 de 2021, proferindo o voto do relator pelo não provimento do recurso, instalou-se a divergência pelo desembargador Carlos Gil, que julgou pelo provimento do recurso, no que foi acompanhado pelos desembargadores Caú Beltrão e Pereira Nobre. O desembargador Rabelo Torres acompanhou o relator e pediu vista dos autos à desembargadora Cátia Luciene Laranjeira de Sá. Uma palavra à desembargadora Cátia. Rememorando, trata-se de recurso eleitoral interposto por Eudo Magalhães Lira, Júnior e Jonatas Ferreira. Jonatas Ferreira, contra a sentença que julgou procedente à representação, condenando os recorrentes a pagar multa de 53.205 reais, pela prática de, aspas, prática de propaganda eleitoral extemporânea na modalidade de pesquisa eleitoral. De acordo com a representação, os representados ora recorrentes divulgaram resultados de supostos de pesquisa eleitoral por meio de rede social, Instagram e em conversa do WhatsApp. Eis os conteúdos das mensagens. Instituto Simplex e Instituto Plural. Pesquisa eleitoral, Eudo Magalhães lidera com 52% a corrida contra Rolf Júnior, com 44% na cidade de Belém de Maria. Parece que a pesquisa do secretário de governo não agradou muito. avante 70%, fecha aspas, abre aspas. Pesquisa eleitoral, Eudo Magalhães lidera com 52%, a corrida contra Rolf com 44%, fecha aspas. Abre aspas novamente. Instituto Simplex e Instituto Plural. Pesquisa eleitoral, Eudo Magalhães lidera com 52%, corrida contra Rolf Júnior, com 42% na cidade de Belém de Maria, fecha aspas. O eminente relator, desembargador Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, negou o provimento ao recurso, entendendo caracterizada a divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio de registro. Diante deste quadro, solicitei visto dos autos, a fim de melhor estudar a questão. Pois bem, primeiramente, pontuo que, de acordo com a ata notarial juntada aos autos ID 111-005-61, a divulgação ocorreu durante o período eleitoral, em 16 de outubro de 2020. Assim não se trata de caracterização de propaganda extemporânea. O magistrado sentenciante, muito embora tenha se referido a propaganda extemporânea no dispositivo, aplicou a multa prevista para a prática de divulgação irregular de pesquisa, combinando a sanção de multa no valor correspondente prevista no artigo 17 da resolução 23.619 do TSE. Na fundamentação, afastou a caracterização de inquérito eleitoral, pontuando que, abre aspas, a menção expressa ao termo pesquisa eleitoral, inclusive concedendo nome à pretensa empresa responsável pela coleta de dados. Fecha a raça. Desta forma, no meu sentido, o cerne da questão resume-se a possível caracterização da postagem como pesquisa eleitoral e a menção à propaganda extemporânea no dispositivo deveria ser a mero erro material. Analisando o direito eleitoral em debate, verifique a lei das eleições prevê a existência de dois diferentes institutos que visam ao levantamento de dados de opinião do eleitorado, a pesquisa e a enquete. A norma do artigo 33 da lei 9.504 e 97 pretendeu coibir a utilização, sem devido registro, em pesquisa de opinião pública, realizada com roupagem científica, técnica, devem registrar a metodologia e o plano amostral seguidos. A enquete não tem o compromisso com métodos científicos de levantamento de opinião e dela a lei não exige registro, proibindo sua realização apenas durante o período eleitoral, a partir da data em que a propaganda eleitoral é permitida. No entanto, entendendo que tal diferenciação não deve engessar, a identificação da divulgação irregular de dados de pesquisa sem o devido registro. Assim, na hipótese de a publicação ter elementos suficientes para convencerem o eleitor de que se trata de uma pesquisa de opinião formal, configura-se o ilícito eleitoral. Caso assim não se entenda, há risco de esvaziar-se a norma eleitoral e, mais ainda, de ser criada uma camuflagem de ser utilizada pelos candidatos, possibilitando a livre criação de dados e utilização de informações falsas e sem fundamento a fim de ludibriar o eleitor. É patente o poder de retórica de um candidato que se vê à frente nas pesquisas devido aos muitos eleitores que têm a tendência de direcionar o seu voto para os candidatos com mais chances de vencer a disputa. Por essa razão, o controle da lisura, da origem da pesquisa e da publicidade que se dá aos seus métodos são tão importantes. Na espécie, as publicações tiveram a aparência de efetiva pesquisa de opinião, pois, além das expressões pesquisa eleitoral, entre aspas, pesquisa eleitoral, foram indicados os percentuais dos concorrentes e houve referência a dois institutos de pesquisas, Instituto Simplex e Instituto Plural. Ao citar a fonte de dados, apostá-los em revestos de credibilidade e leva a erro o eleitor que, em geral, não recorre ao site do TRE para verificar a efetiva existência de pesquisas registradas pelos citados institutos. De fato, trata-se de divulgação de pesquisas não registradas para a qual é prevista a penalidade severa, cujo patamar mínimo tem alto valor monetário, sobre R$ 3.205. A penalidade tem como objetivo coibir a prática, que tem grande impacto de paridade de armas. E é justamente nos pequenos municípios que a divulgação de notícias envolvendo pesquisa de intenção de voto tem mais influência sobre o eleitorado. Nessa esteira, eu já decidi esta corte para as eleições de 2020. Aqui trago um julgado, o TRE, um julgado do TSE também. Enfim, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a penalidade aplicada na sentença. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargadora Cátia Laranjeira. Eu também voto no mesmo sentido, acompanhando a dissidência instalada pelo desembargador Gonçalves de Moraes e proclamo o resultado. Por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso, vencidos os desembargadores Carlos Gil, Caúl Beltrão e Pereira Nobre, ficando designado o desembargador Gonçalves de Moraes para a lavratura do acórdão. Feito o seguinte... Perdão, é porque o desembargador Carlos Moraes é o relator. Eu já sou o relator. Ele já é, pela própria natureza, o designado para a lavratura do acórdão. Não, eu peço desculpas. É porque está tendo uma certa divergência em alguns julgamentos e aí a gente fica preso à divergência, mas, no caso, a divergência foi instalada pelo desembargador Carlos Gil. Eu peço desculpas, agradeço ao secretário, então não há necessidade de designação, porque o voto do relator prevaleceu. É ele, por força de lei, que lavrará o acórdão. O feito de número 12 da pauta é o 600.854-26 da relatoria do desembargador Carlos Gil Filho. Há um pedido de vista em recurso eleitoral, pesquisa eleitoral. O recorrente é Laetson Belo da Silva, advogados Clóvis Mendes e outros. E a recorrida é a coligação Frente Popular de Belo Jardim, advogados Antônio Campelo e outros. A resenha diz o seguinte, em sessão de 17 de 3 de 2021, proferido o voto pelo relator no sentido do desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pelo desembargador Rabelo Torres, pediu vista à desembargadora Cátia Luciene, ausente justificadamente os desembargadores Gonçalves de Moraes e Pereira Nobre. Então eu concedo a palavra à desembargadora Cátia Luciene de Laranjeira de Sá. Memorando, trata-se de recurso eleitoral, interposto por Laetson Belo da Silva, contra a sentença que julgou procedente à representação por considerar configurada a divulgação de pesquisa sem prévio registro na página pessoal do recorrente, no Facebook, e aplicou multa de R$ 53.205,00. Os termos do artigo 17 da resolução 23.600 do TSE, 2019. Entendeu o magistrado em sua fundamentação que, abre aspas, no exaltos fica clara a tentativa de ludibriar a população de Belo Jardim, em Pernambuco, com a postagem, objeto desta contenda, como se houvesse realmente uma pesquisa registrada no sistema de justiça eleitoral. Vês que estão presentes, o período de realização da pesquisa, quantos questionários foram feitos, os bairros abrangidos, e o percentual de intenção de voto dos candidatos ao pleito eleitoral. O relator, o desembargador Carlos G. Rodrigues Filho, pegou propriamente ao recurso, entendendo comprovado nos autos a realização da postagem e a ausência de registro da pesquisa divulgada. O relator afastou ainda o pedido alternativo de redução de multa imposta. Diante deste quadro, solicitei a vista dos autos, a fim de fixar meu entendimento acerca dos elementos necessários para a caracterização da postagem como pesquisa eleitoral não registrada. Analisando. Posso prosseguir? Pois não, desembargador. Se puder fazer um resumo, desembargadora. Os fundamentos são os mesmos do voto anterior. Nesse caso específico, mais razão, porque tem os questionários, tem os bairros abrangidos que alcançou a pesquisa. Não queria intenção de voto. Não queria ir para nada. Resumindo, na espécie, a publicação realizada pelo radialista em sua página pessoal do Facebook, teve a aparência de efetiva pesquisa de opinião, pois divulga não só o detalhamento dos percentuais de cada candidato, mas também de alguns exigidos para o regular registro de pesquisa, o período de realização da pesquisa, o número de pessoas questionadas e os bairros abrangidos. Ao dispor de qual detalhamento, a postagem reveste de credibilidade e leva a ele o eleitor, que em geral não recorre ao site do TRE, para a verificação e efetiva existência de registro de pesquisa. No mais, o recorrente formulou também um pedido alternativo de redução de multa com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade. No entanto, a multa foi aplicada no mínimo legal. Embora o multa seja expressivo, especialmente no contexto de municípios pequenos, não é dado ao magistrado reduzi-lo para aquém do valor previsto no texto da norma. O meu voto, portanto, é no sentido de negar provimento ao recurso, senhor presidente. Mantenho a penalidade. Obrigado, desembargadora Cátia Laranjeira. Eu indago se os desembargadores Gonçalves de Moraes e Pereira Nobre têm condições de votar, já que não assistiram o relatório, mas a matéria é sobre o modo conhecido da casa, eu tenho a impressão que não haverá dificuldade, mas eu indago assim. Eu vou... Vossa Excelência falou no meu caso e para o outro desembargador. Não, eu estou indagando, porque nesse caso aqui, a resenha indica que os desembargadores Gonçalves de Moraes e Vossa Excelência, Pereira Nobre, estavam ausentes justificadamente no início do julgamento. Então, não assistiram a leitura do relatório, os debates, e eu indago se estão em condições de votar. Eu gostaria de... Se desembargador do carro, por não. Não, eu gostaria de... um pouco mais de esclarecimento sobre o fato, seu presidente. Pois não, desbargador, Gonçalo de Moraes. Pois não. Não, estou dizendo, eu gostaria de um pouco mais de esclarecimento do relator sobre o fato. Pois não, pode perguntar. Pode perguntar. Desembargador Carlos Moraes. Certo. Eu entendi, configurado aqui, a caracterização de pesquisa irregular. Caso Vossa Excelência ou outro membro seja necessário, Cícero pode... Qual foi a multa fixada, desembargador? No mínimo, sim. Ah, 53. 53, né? Era isso que eu... Tudo bem. Olha, quando Vossa Excelência vota nesse sentido, é porque não vai haver divergência na casa. Pelo menos, talvez, o desembargador é disso. Mas, de minha parte, eu, por muito menos, considero a irregularidade, de maneira que, no meu entendimento, eu vou acompanhar a Vossa Excelência. Exatamente. Por esses motivos, desembargador Carlos, que eu já tinha antecipado meu voto. Foi. A verdade. O desembargador Rodrigo... De acordo, então, com o voto do relator? De acordo. Se o desembargador Carlos Gil votou, o entendimento dele é parecido com o meu. É, aí, Vossa Excelência, então acompanha o relator, não é, desembargador? Acompanho, acompanho. Estou proclamando o resultado. Obrigado. Unanimemente, negou-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O feito seguinte é o que tem sustentação oral, o doutor Leucio está aí a manhã toda, precisou sair, conseguiu vacinar tudo direitinho, doutor Leucio? Consegui, consegui, desembargador. Foi bem rápido até, e foi tudo bem. Muito obrigado aí pela compreensão, mais uma vez, da Vossa Excelência e toda a corte. Não tenho o que agradecer. Eu chamo o feito de número 600.005-41 da relatoria do desembargador Caúl Beltrão e da revisão do desembargador Rabelo Torres. É um recurso contra a expedição de diploma. Abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio. Os recorrentes, senhores Lírio, Ademur, das Oliveiras e Pereiral, Júnior. Wilson, Ricardo, Lins de Carvalho. E a coligação Frente Popular de Joaquim Nabuco. Advogados, Larissa de Paula e outros. E doutora Maria Poliana dos Santos Bezerra, que pede também para fazer sustentação oral em defesa dos interesses dos recorrentes. O polo passivo é composto pelos senhores Antônio Raimundo Barreto, Neto, Heraldo de Mello Veloso e José Luiz de Souza. Advogados, os doutores Hélida Fernanda Rodrigues Silva e também figura o doutor Lêúcio de Lemos Filho, que irá sustentar os interesses do recorrido Heraldo de Mello Veloso, se anotei de forma correta. Então, eu indago aos senhores advogados, ao relator e ao revisor, e a casa em geral, se há possibilidade de nós dispensarmos a leitura do relatório ou não. Seria isso possível para nós avançarmos no julgamento, já que haverá o voto do relator e o voto do revisor. Senhor presidente, todos de acordo com o relatório? Estou de acordo com a dispensa da leitura do relatório. Pois não, desbarrador. Todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo. O empírico deseja intervir também, desbarrador, doutor Welton Saraiva, no momento próprio. Sim, presidente. Pois não, pois não. Então, eu concedo a palavra à doutora Mariana Poliana. Maria Poliana. Maria, desculpe, Maria Poliana, peço que indique o nome completo e o número de inscrição na ordem. Vossa Excelência irá atuar em defesa dos interesses dos recorrentes e terá o prazo regimental e boa sorte para a senhora. Obrigada. Eu peço ao secretário que anote o tempo, por favor. Maria Poliana de Santos Bezerra, o ABP 41629. Estou pela parte dos recorrentes. Primeiro, gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar o presidente do TRE, cumprimentar o relator, cumprimentar aos demais desembargadores, bem como cumprimentar ao representante do Ministério Público e ao dia mais trezentos. Trata-se de um recurso contra a expedição do diploma com base em uma AIG que foi julgada procedente contra o candidato eleito do município de Joaquim Nabuco, sendo eles candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. O recurso contra a expedição do diploma fundado em AIG embora ainda não tenha sido julgada pelo colegiado, ela possui razões fáticas e jurídicas capazes de reverter a expedição do diploma conferido aos recorridos. Trata-se de um caso em que no dia da eleição o candidato a vice-prefeito jogou dinheiro pela varanda da sua casa em nítido inexplícito em nítido movimento de compra de votos sendo que de acordo com o artigo 41 a compra de voto ela se dá até o dia da eleição e ela não se perfaz não se consome com o fechamento das urnas ela vai até o dia das eleições ou seja as 24 horas do dia da eleição embora não tenha tido instrumentação processual com inicial defesa no recurso que de certa forma possa possibilitar a ampla defesa e o contratório dos recorrentes a salientar que na age em que foram apreciadas e que foi pedido que fosse aproveitado o processo na íntegra a salientar que nesse processo houve sim o contratório a ampla defesa a citação no caso dos investigados que eles foram acusados inclusive no dia da audiência na age os acusados investigados não compareceram ou seja deixaram de exercer seu poder de defesa há de se salientar que as defesas as testemunhas apontadas pelos investigados comprovaram que houve sim o ato atentatório à dignidade da justiça que ou seja a captação de estados frágil a salientar que não foi este o único fato que levou à condenação dos acusados foram vários outros só que o que mais pesou para a condenação foi este fato da captação lista explícita considerando que o artigo 41 ele é fato em dar prometer oferecer e foram vários fatores que levaram a esta condenação não apenas a a doação explícita na varanda de dinheiro como também a doação a promessa de doação de terrenos a entrega de dinheiro em prol de benfeitorias em troca de votos as testemunhas são robustas e não se contradizem em seus depoimentos foram acostadas atos notariais em que em nenhum momento foram contraditas em prova em sede de de audiência então resumindo embora sejam ações autônomas e possam ser julgadas apartadamente a salientar que todas elas culminam na cassação do diploma principalmente o recurso contra a expedição do diploma e por serem autônomas uma independe da outra porém como já se tem essa condenação em juízo de piso de que houve sim a captação ilícita de sufrágio na AIG de Joaquin Nabuco a qual eu não me recordo o número agora eu peço a procedência do recurso contra a expedição do diploma considerando de que já houve toda a instrução processual já houve o contraditório a ampla defesa a ampla possibilidade dos investigados agora recorrentes se defenderem inclusive a AIG está em fase recursal já houve o recurso já houve contra razões está apenas aguardando a manifestação do ministério público está em pronta também para julgamento inclusive um dos pedidos era que fosse aplicado o julgamento conjunto com base no desculpa 96 e 98 A da 1997 que aplica esse julgamento conjunto aplicando-se o julgamento a decisão da mais adiantada tem também uma AIM que acabou de subir contra as mesmas partes também sobre os mesmos fundamentos de captação ilícita de sufrágio então por tudo isso e por ser um fato explícito por considerar que existe sim provas robustas e cabais de demonstrar captação ilícita por considerar que embora ainda não tenha ocorrido a decisão colegiada TRE ela já está em ponto de julgamento eu peço e requeiro aos nobres desembargadores que façam julgamento do recurso contra a expedição diploma para fingir com base na AGE que já tem todas as provas necessárias caçar o diploma do então candidato então prefeito eleito e vice-prefeito eleito bem como o candidato a vereador que foi não me recordo agora se ele foi eleito caçar o diploma dos três bem como o julgamento conjunto com a AGE que está também em ponto de julgamento para fingir que existe um julgamento colegiado capaz de dar ênfase à cassação do diploma e todos os demais pedidos expostos na na petição por mais agradeço atenção e obrigada muito obrigado doutora poliana pela contribuição que a senhora traz ao julgamento ouçamos então doutor leucio lemos indique o nome completo por favor inscrição na ordem advogado conhecidíssimo mas para fins de anotação na taquigrafia vossa excelência tem o prazo regimental boa sorte leucio dilemos filho o ab 5807 aqui oficiando em favor dos recorridos e inicialmente gostaria de saudar a todas e a todos especial a desembargadora cate laranjeira demais o relator o revisor o os demais integrantes desta corte sem esquecer naturalmente do presidente e renovando o meu agradecimento pela compreensão àquele fato inicial que foi já relatado e superado bom há pouco mais de um ano nós somos bombardeados com notícias de que o judiciário nacional estaria comprometido com projetos espúrios que decisões judiciais estariam a serviço de causas de ideologia maléficas né fez-se até mesmo movimentos populares inconstitucionais para questionar isso se pediu o impedimento de julgadores do STF e esta é não é apenas a verdade né esta muitos embora tenham acreditado e reputado isso como verdade mas na realidade isso não é a verdade é uma versão dos fatos apresentada como real e essa versão para que se imponha como verdade como realidade objetiva evidentemente que tem que ser submetida e cotejada com evidências né e isso apesar da com serenidade imparcialidade enfim assim também aqui nós acabamos de ouvir a minha nobre antecessora da tribuna remota apresentando a versão da verdade que ela defende e que é próprio do processo dialético e isso embora aqui repudiado como verdade deverá prevalecer a realidade objetiva somente após essa síntese do processo dialético que é próprio intrínseco ao processo ela será esse rebate será feito no campo próprio no processo adequado com os meios e recursos a ele inerentes dentro das regras democráticas e principalmente dentro das regras processuais aqui no entanto nós estamos no âmbito de análise de um recurso contra a expedição de diploma e para isso é que eu abordarei aspectos relacionados a questões técnicas processuais para saber se viável e procedente ou não esse meio utilizado se não vejamos a alegação constante do recurso foi a ineligibilidade superveniente desse ponto nós não ouvimos uma só palavra da minha antecessora ela apenas mencionou que o fundamento deste pedido seria uma sentença proferida numa ação de investigação judicial eleitoral proferida depois das eleições no dia 17 do 12 de 2020 e que no momento da propositura desse recurso contra a expedição de diploma ainda se encontrava em primeira instância este recurso hoje nas mãos do tribunal ainda está tramitando pendente de decisão o que se vai enfrentar embora já antecipando aqui houve uma reprodução literal de todos os mesmos fatos das mesmas provas agitadas no âmbito daquela age e que também foram reproduzidas no âmbito de uma ação de impugnação do mandato eletivo que vem de ser recentemente decidida na instância originária pela falta de interesse rejeitando-se daí por que é que não se vai rebater como eu disse nem revolver esses fatos aqui trazidos mas simplesmente analisar se é ou não essa característica ou se se configura essa ineligibilidade superveniente que fundamentou a ação e que vem cuidada no artigo 262 do código eleitoral cuja alteração de 2019 registra-se mas ainda restringiu as possibilidades do exercício dessa importante relevante ação só há três hipóteses segundo o artigo 262 de recurso contra a expedição do diploma as ineligibilidades constitucionais porque quanto a essas não se considera de há muito que haja preclusão as ineligibilidades infraconstitucionais que são exatamente as que tratam a ação e a falta de condições de ineligibilidade mas para que se configure a ineligibilidade superveniente por causa infraconstitucional como é o caso de uma sentença ou de um fato superveniente a lei exige e o tribunal superior eleitoral estabeleceu um marco temporal a lei até restringiu esse marco até a data do registro mas o superior tribunal eleitoral estabeleceu por meio da súmula 47 que essa causa superveniente quando se trata de matéria infraconstitucional ela deve se dar não ter sido arguída evidentemente na intugnação ao registro e deve se dar ou surgir até a data da eleição e quanto a isso não temos nenhuma inelegibilidade ou nenhuma causa de inelegibilidade superveniente essa mesma esse mesmo entendimento vem sendo reafirmado sucessivas vezes pelo TSE recentemente ainda pela lavra do ministro Jorge Moussi no recurso especial eleitoral 601 traço 1 e por isso mesmo houve o parecer do ministério público eleitoral pela entendendo que para a configuração dessa inelegibilidade superveniente exige-se que a decisão condenatória tivesse transitado em julgado evidentemente que dentro desse marco temporal embora o ministério público eleitoral considere também que pode haver a partir da decisão colegiada e ambas não ocorreram nessa hipótese portanto é absolutamente inviável esse recurso ajuntamos nós ainda mais embora o ministério público eleitoral não tenha acolhido que na situação concreta há uma evidente independência e por quê? porque há uma plena identidade dos fatos das provas já examinadas no âmbito da AIS como confessado pela minha nobre antecessora e embora autônomas as ações a partir do julgado do recurso especial eleitoral número 3 dígito 48 de Mato Grosso do Sul da Lava do Ministro Henrique Neves da Silva se formalizou perante o TSE a possibilidade de que ainda considerando essa autonomia se não houver fatos ou elementos ou provas novas a litispendência não pode ser de plano e em abstrato descartada tem que se analisar a relação jurídica base e essa inquestionavelmente é a mesma até porque o efeito prático dos pedidos é o mesmo nessas ações daí porque falta como se diz e defende requisitos para o exercício do recurso contra a expedição do diploma e não existe a inelegibilidade superveniente que é a causa ou o fundamento do pedido formulado falta interesse de agir examinado à luz da utilidade da tutela jurisdicional reclamada já que a demanda não teria o condão de gerar nenhum proveito ao seu ator na realidade é inidôneo o procedimento escolhido e por isso é que se reclama a extinção do recurso contra a expedição do diploma sem apreciação do mérito por essas razões por aquelas defendidas pelo ministério público e ainda com base no entendimento sedimentado perante o tribunal superior eleitoral e para não deixar apenas sem nenhum registro a menção a reunião de ações pretendidas às vésperas do julgamento original originalmente designado para a semana passada com invocação do artigo 96b da lei eleitoral uma questão se sobrepõe é que a reunião desse tipo de ações com base na disposição do artigo 96b exige que haja diversidade de partes autoras porque não se pode admitir que a parte seja lítica consorte ativa dela própria para que se junte o processo e se admita ela com um disconsorte ativo por isso que não há como acolher a pretensão de que venham a serem julgadas em conjunto essas ações que estão em instâncias diferentes embora tratando desses mesmos fatos a circunstância aqui reclamada é que o recurso contra a expedição diploma é absolutamente inviável juridicamente falando não respeita nem atende ao requisito do artigo 262 daí porque reitera-se seja extinto o presente processo sem apreciação de mérito muito obrigado senhor presidente e demais integrantes desta corte pela atenção obrigado doutor Leôncio Lemos doutor Wellington Saraiva pois não presidente bom dia a todas e todos aos ilustres juízes que compõem esta corte a juíza Cátia Laranjeira bom dia a advogada Maria Poliana ao advogado Leucio Lemos a nossa intérprete de Libras Eliana Ferreira e as demais cidadãs e cidadãos que acompanham este julgamento como já se expôs trata-se de uma de uma ação indevidamente chamada de recurso contra a expedição de diploma que tem a finalidade de obter precisamente a cassação da expedição do diploma dos representados há uma questão de lidespendência que foi abordada pelo advogado Leôncio Lemos pelo ilustre advogado Leôncio Lemos em relação a uma ação de investigação judicial eleitoral 0600.679 traço 53 Nessa ação os requeridos foram condenados por captação e lista de sufrágio e abuso de poder econômico em uma sentença proferida em 17 de dezembro passado o juiz da causa caçou os registros de candidatura dos requeridos impôs-lhes inelegibilidade por oito anos e multa de 20 mil reais o ministério público eleitoral entende que não se verifica não se configura a lei de dependência com a desta ação chamada de recurso contra a expedição de diploma em relação a AIGE pelo fato de que se trata de ações autônomas conforme é pacífico o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu nessa direção que tem causas de pedir e sanções próprias isso foi dito expressamente pelo TSE no julgamento do deixem-me localizar aqui do recurso contra a expedição de diploma número 661 de Sergipe em um julgamento da relatoria do ministro Aldir Passarinho Júnior de 2011 então dizia sua excelência com razão a nosso ver que o recurso contra a expedição de diploma e a ação de investigação judicial eleitoral são processos autônomos com causas de pedir e sanções próprias a razão pela qual a procedência ou improcedência dessa ou seja da AIG não é oponível àquele ou seja ao recurso contra a expedição de diploma da mesma forma nós acreditamos que não há lindispendência nem falta de interesse processual porque esses processos tem características específicas que podem ser julgadas autonomamente ainda que os fatos geradores de um e de outro sejam os mesmos como nós sabemos no direito em geral e também no direito eleitoral um mesmo ato ilícito ou potencialmente ilícito pode ter diferentes consequências pode gerar diferentes manifestações de responsabilidade jurídica em diferentes processos a depender do caso e esses processos podem ser julgados de maneira independente sempre a depender das circunstâncias então nós entendemos em relação a essa preliminar que não se configura a lei de dependência no que diz respeitar o mérito o recurso alega inelegibilidade superveniente dos requeridos com base no artigo 262 do código eleitoral e aqui nós entendemos que assiste razão aos requeridos porque o artigo primeiro inciso primeiro a líneas D H e J da lei complementar 64 a lei das ineligibilidades em todas essas três líneas exige que o abuso de poder econômico ou político gerador de ineligibilidade e também a captação ilícita de sufragio geradora dessa punição dessa sanção precisam estar estabelecidas em decisão transitada e julgada ou proferida por órgão colegiado da justiça eleitoral e no caso da AIG a que me referi que trata dos mesmos atos geradores ou fatos geradores se preferirem para usar um termo nascido ou muito usado no direito tributário a AIG a que me referi não tem ainda decisão colegiada muito menos decisão passada em julgado ela foi objeto de julgamento no primeiro grau e não foi ainda apreciada por essa corte eleitoral então não se configura a inelegibilidade prevista na lei complementar 64 que estaria que seria o alicerce jurídico desta ação da ação que está sendo julgada neste momento então por essa razão o Ministério Público Eleitoral da mesma forma que fez no parecer escrito entende que é caso de improcedência do recurso contra a expedição de diploma em relação a esse recurso por entender que se trata de uma ação embora indevidamente nomeada de recurso eu uso o termo improcedência porque não é provimento geralmente se usa para recursos aqui não é verdadeiramente um recurso mas uma ação então penso que seja o caso de improcedência do pedido do recurso contra a expedição de diploma muito obrigado pela atenção de vossas excelências obrigado doutor Wellington Saraiva então concedo a palavra ao eminente desembargador Rodrigo Caú Beltrão obrigado senhor presidente senhores desembargadores desembargadora Cátia lustre representante do Ministério Público nobres advogados Poliana e doutor Leuço Lemos doutor relator pela ordem só um minutinho eu gostaria de chamar em tela a súmula 47 do TSE onde diz que a inestabilidade vai venir doutora Poliana por favor doutora Poliana a senhora está interrompendo o voto do relator eu peço imensas desculpas mas com a palavra ao relator obrigado presidente como eu estava falando em primeiro lugar houve uma petição apresentada pela parte recorrente após a inclusão em pauta do feito por isso não consta exatamente o meu voto mas eu quero tratar isso oralmente que diz respeito a reunião a pretensão de reunião desse recurso contra a expedição do diploma com a AIS e a AIM que também foram manejadas pelas partes sustenta diz o artigo 96b invocado pela recorrente o seguinte serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato sendo competente para apreciá-las o juiz ou o relator que tiver servido a primeira entendo senhor presidente que não é hipótese de reunião porque o recurso contra a expedição do diploma e a AIS elas são expedientes que tem causa de pedir próprias diversas e eles gozam de autonomia o resultado de um não implicará necessariamente no mesmo resultado do outro e nesse sentido eu posso citar aqui o seguinte precedente no RCE de 698 do TSE da relatoria do ministro Félix Fischer ele diz o seguinte o recurso contra a expedição do diploma é instrumento processual adequado à proteção do interesse público na lesura do pleito assim como são a ação de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação de mandato eleitivo todavia cada uma dessas ações constitui processo autônomo dado possuírem causas de pedir próprias e consequências distintas o que impede que o julgamento favorável ou desfavorável de algumas delas tenha influência no trâmite das outras e aí ele cita também outros precedentes do TSE então por essa razão seu presidente eu não estou procedendo ao julgamento do feito e não acolhendo essa questão de ordem ou essa questão levantada que eu estou tratando como uma questão de ordem submetendo ao conhecimento da corte pois não obrigado desembargador ouçamos o revisor desembargador Rabelo Torres sobre essa questão trazida pelo relator senhor presidente senhores desembargadores senhor procurador senhores advogados eu entendo do mesmo modo que o eminente desembargador relatou não é o caso de reunião pelos motivos já exposados muito bem postos pelo desembargador Cal Beltrão então estamos uníssonos nesse entendimento ok a turma então está uníssona no sentido de rejeitar a arguição de conexão a fim de justificar a reunião dos feitos para julgamento em simultâneos processos em discussão todos de acordo com a turma de acordo unanimemente rejeitou-se a arguição de conexão de causas com vistas a reunião dos processos para julgamento simultâneo nos termos do voto da turma pois não desbargador Caúl Beltrão senhor presidente eu passo a análise da preliminar que é a preliminar a primeira preliminar de não cabimento da via eleita por ausência de ineligibilidade ineligibilidade superveniente e quanto a preliminar de não cabimento da via eleita por ausência de ineligibilidade superveniente entendo que tal matéria confunde-se com o mérito porquanto a verificação de tal alteração na situação fático-jurídica do candidato em seja a interposição de recursos contra a expedição de diploma depende da análise dos fatos deduzidos e provas acostadas isto porque o pedido formulado de cassação do mandato via R-SED por suposta ineligibilidade superveniente é teoricamente possível e a adequação leia-se interesse de agir quando se maneja tal expediente para suscitar a alteração da situação fático-jurídica do candidato mas ainda a análise dos fatos deduzidos pelo recorrente e o conjunto probatório apresentados para fundamentar o recurso que possui clara natureza de ação autônoma conduzirá ao inevitável conhecimento do mérito por essa razão eu não estou conhecendo da matéria como preliminar mas enfrentarei a questão quando do conhecimento do mérito senhor presidente a excelência então não conhece da questão prefacial por se confundir com o próprio mérito da controvérsia é isso? exato exato o pagador Rabelo Torres senhor presidente do mesmo modo entendo eu porque a situação remonta a análise do mérito então para que se verifique o argumento levantado faz-se mistério a análise da prova colacionada aos autos razão pela qual entendo que não deve ser analisada como preliminar mas como um capítulo do mérito da ação também pelo não conhecimento desta prefacial como foi nominada a questão prefacial a ausência de o escabimento da via eleita por ausência de inelegibilidade superveniente então se há ou não eu preciso adentrar o mérito para saber se ela é usada eu entendi perfeitamente eu entendi perfeitamente eu só queria o nome que foi dado a essa questão preliminar eu indago se todos estão de acordo com o voto da turma no sentido de não conhecer da preliminar de descabimento da via eleita por ausência de inelegibilidade superveniente de acordo unanimemente não se conheceu da preliminar de descabimento da via eleita por se confundir com o próprio mérito da controvérsia pois não desbargador relator por sua vez quanto a preliminar de lidespendência o recurso contra a expedição de diploma previsto normativamente no artigo 262 do Código Eleitoral tem como finalidade a desconstituição do diploma e a semelhança da ação de impugnação de registro de candidatura e não possui o condom de gerar ineligibilidade do candidato seja aquela sanção seja como efeito do provimento condenatório mas apenas de se basear nela em outras palavras a ação pode ter na ineligibilidade um pressuposto sendo portanto posterior a ela e não a ocasionando e aqui senhor presidente para adiantar o voto que está compartilhado no sistema eu cito a jurisprudência que eu me referi para afastar a a a questão de ordem é que exatamente o julgamento do R7-698 do TSE da relatoria do ministro Felix Fischer dando conta que cada uma dessas ações tem uma causa de pedir própria e objetivos próprios de modo que eu também estou rejeitando a preliminar de dependência convergindo com o parecer do Ministério Público ouçamos o desbargador Rabelo Torres revisor senhor presidente do mesmo modo entende a revisão compulsando os dois processos percebe que as causas de pedidas ações diferem enquanto a AIG a causa de pedir para fundamentar o pedido de cassação dos diplomas dos requeridos é a captação lícita de sufragio e o abuso de poder no presente recurso pela expedição de diplomas requerentes pelo que não pela cassação do diploma dos requeridos calcados na ilegibilidade superviniente declarada na sequência da AIG eu trago com a ação com a jurisprudência do recurso ordinário 60.125 em relatoria do ministro Edson Fachin e para também ser sucinto voto pela rejeição da preliminar de litigependência voto da turma voto da turma portanto é rejeitando a preliminar de litigependência discussão estão todos de acordo posso proclamar o resultado eu também voto no mesmo sentido litigependência é a reprodução de uma ação idêntica a uma anteriormente proposta e essa identidade pressupõe a presença daqueles elementos da própria ação as mesmas partes a mesma causa de pedir e o mesmo pedido então me parece que não é a hipótese a hipótese vertente então proclamando o resultado unanimemente rejeitou-se a preliminar de extensão do processo por litigependência nos termos do voto da turma relatou com a palavra quanto ao mérito não vejo como prosperar a pretensão apesar do nome revela clara a natureza de ação autônoma esbarra em dois obstáculos intransponíveis são eles primeiro a inocorrência de ineligibilidade infraconstitucional apta a impedir a candidatura impugnada e o segundo a inocorrência de ineligibilidade superveniente até a data do pleito nesse desafio de apasão o código eleitoral foi expresso e taxativo ao prever como hipótese de cabimento do R7 a arguição de ineligibilidade de natureza constitucional surgida antes ou depois do registro de candidatura bem como as de natureza meramente infraconstitucional ou legal desde que supervenientes ao registro além de eventual ausência de condição de elegibilidade assim descreve o artigo 262 o nosso destaque o recurso contra a expedição de diploma caberá somente nos casos de ineligibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade as hipóteses de ineligibilidade portanto são aquelas que obstaculizariam o registro da candidatura a caso existentes à época própria ora sem o devido trânsito em julgado ou julgamento ou julgamento colegiado percebe-se que não basta a condenação da primeira instância para tomar válido o impedimento infraconstitucional à candidatura lastreado em eventual condenação em age como no caso sub-examine assim reza norma restritiva de regência a lei complementar 64 artigo 1º para inciso 1º é a linha D que são inelegíveis os que tenham contra a sua pessoa representação julgada procedente pela justiça eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado exatamente isso não não ocorreu no presente caso a decisão ainda é de primeira instância e foi proferida no dia 17 de dezembro de mais a mais em respeito aos ciclos preclusivos do processo eleitoral e a segurança jurídica referida ineligibilidade deve surgir até o dia das eleições consoante súmula 47 do TSE ainda em vigor por ocasião das eleições de 2020 abro aspas a ineligibilidade superveniente que autoriza a interposição do recurso contra a expedição do diploma fundado no artigo 262 do código eleitoral é aquela de índole constitucional ou se infra constitucional superveniente ao registro de candidatura e que surge até a data do pleito destaque-se que o entendimento do referido enunciado sumular ainda deverá ser aplicado ao caso na medida que a restrição temporal inaugurada pelo 262 parágrafo segundo do código eleitoral por meio da lei 13.877 de 2019 foi objeto de veto posteriormente derrubado pelo congresso nacional em prazo inferior ao ano antes da eleição de 2020 sendo aplicado por isso o princípio constitucional da anualidade o doutor advogado doutor leuço até se referiu que houve uma reforma na legislação para diminuir o espaço temporal para a ocorrência dessa ineligibilidade superveniente no entanto essa regra ainda não 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 vigora e não vigorou para as eleições de 2020 porque o veto foi derrubado somente em 13 de dezembro de 2019 portanto eu nas eleições de 2020 preserva o entendimento de que a ineligibilidade superveniente deve ocorrer até a data do pleito no entanto ainda que eu considere essa 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 regra é também não a ineligibilidade decorre de uma sentença de primeira instância e que também foi proferida no dia 17 de dezembro portanto período muito superior à data do pleito motivo pelo qual eu estou entendendo que tanto por não haver uma condenação em segunda instância ou com trânsito em julgado como também por ter ocorrido a pena no dia 17 portanto em data posterior ao dia das eleições eu estou convergindo com o parecer do Ministério Público e e na linha e diante da improcedência do pedido votando pelo não provimento do presente recurso contra a expedição do diploma nesse caso eu estou até por esclarecimento adotando como técnica entendo que a ação é autônoma e e que seria em essência uma improcedência do pedido mas como eu acho que a corte já tem tratado pelo chamado indo para uma linha formal ou seja se é recurso é uma questão de não provimento eu estou formalmente negando provimento ao presente recurso contra a expedição de diploma senhor presidente é como eu volto obrigado ouçamos então o revisor desembargador Radeiro Turjo senhor presidente não merece prosperar a ação por dois motivos primeiro é que não há inelegibilidade transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado no presente caso a sentença proferida na AIG 679-53 2020 ainda não transitou em julgado encontrando-se pendente de apreciação do recurso eleitoral por esta segunda instância as práticas imputadas aos requeridos emetem as hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo primeiro inciso primeiro a linhas D H e J da lei complementar 64 que prevê necessidade do implemento de uma dessas duas condições alternativas para a sua incidência trânsito em julgado do processo no qual foi declarada a inelegibilidade ou alternativamente que haja julgamento proferido por órgão colegiado neste último caso mesmo que não tenha ocorrido o trânsito em julgado o segundo motivo do descabimento é o fato de que mesmo que a inelegibilidade ora trazida a apreciação já tivesse preenchido um dos dois requisitos acima citados a jurisprudência consolidada do TSE delineou o que pode ser entendido por inelegibilidade superviniente para efeitos de interposição do recurso contra a expedição de diploma fixando como marco temporal a hipótese ocorrida após o registro de candidatura e que se estende até a data do pleito no caso em voga a sentença foi proferida em 17 de dezembro de 2020 ou seja após a realização do pleito e o seu trânsito em julgado ou mesmo a decisão colegiada a ser proferida por esta corte no recurso eleitoral na AIG já citada ocorrerá fora das balizas temporais fixadas pela súmula 47 do TSE já mencionada inclusive pelo relator trago aqui a colação de uma jurisprudência da relatoria do ministro Henrique Neves da Silva em agravo regimental e para ser direto e objetivo senhor presidente entendo que a hipótese e que pese também como do mesmo modo que o relator entender que se trata de uma ação e por isso seria o caso de improcedência mas adequando ao entendimento da corte eu voto pelo improvimento do recurso contra a expedição de diploma é como voto senhor presidente ok obrigado desembargador a turma está uníssona em desprover o recurso discussão eu indago se todos estão de acordo com a turma de acordo senhor presidente de acordo posso proclamar o resultado unanimemente desproveu-se o recurso nos termos do voto da turma senhor presidente como se trata de não é a última sessão não é o último dia aqui no TRE fazendo sessão eu gostaria de dizer que fiquei satisfeito de ter assistido a sustentação oral as sustentações brilhantes da doutora Maria Pauliana e do doutor Leucio Lopes com a elegância de sério não subscrevo subscrevo as palavras do desembargador Pereira Nobre sem dúvida alguma são dois profissionais que contribuem muito efetivamente para o êxito dos julgamentos aqui no TRE muito obrigado a ambos obrigado a corte então eu chamo o feito número 14 da pauta da relatoria da desbargadora Laranjeira de Sá é o processo 600.701-57 recurso eleitoral direito de resposta recorrente Garanhuns para todos advogado doutor Silvio Antônio Monteiro Júnior e o recorrido é o senhor Geraldo Kleber Cisneiro Cisneiros de Albuquerque advogado doutor 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 Nilton Soares Aires uma palavra a desembargadora Cátia trata-se de recurso eleitoral manejado pela coligação Garanhuns para todos PP MDB PSL em face geral do Kleber presidente de Albuquerque diante da sentença relatada pelos juízes da 56ª Zona Eleitoral de Garanhuns que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por perda superveniente de agir diante da superveniência das eleições a recorrente aponta como irregular a live realizada pelo representado no dia 26 de 10 de 2020 em seu blog pessoal sustentando que teve por finalidade atacar o candidato a vereador José Salvador da Silva mediante afirmações inverídicas acrescentou que o magistrado de primeiro grau deferiu a liminar a pleiteada determinando que o representado suprimisse os trechos tidos por irregulares ou apagasse as postagens em sua integralidade fixando multa diária de 3 mil reais mas no final exarou a sentença terminativa puniu pela imposição da multa pecuniária prevista no parágrafo do artigo 57b da lei das eleições contra as razões apresentadas por Geraldo Cléber Cisneiro de Albuquerque ressaltando a importância a improcedência das alegações e que o recorrente cumpriu a decisão eliminada e ferida nos autos acrescentou que se o recorrente foi ofendido deverá buscar a justiça cível para a análise da possível identização por dano moral ou na justiça criminal para fins de análise de crime de calúnia ou enxugia intimado o procurador regional eleitoral apresentou parecer manifestantes pelo não provimento do recurso é o relatório senhor presidente não havendo não havendo iniciativa doutor Welton vossa excelência pode proferir o voto de início verifica a tempestividade do recurso a sentença foi exarada em 7 de 12 de 2020 e o recurso foi interposto em 8 de 12 de 2020 conforme relatado o recurso objetivo reconhecimento da existência de propaganda negativa realizada por meio de redes sociais em live ocorrida em 26 de 10 de 2020 na qual o representador recorrido teria abusado do seu direito de expressão veiculando abre aspas publicações infundadas injuriosas e difamatórias que visam única e exclusivamente manipular a opinião pública fecha aspas o magistrado de primeiro grau concluiu pela perda superveniente de agir diante do transcurso do período de campanha referente às eleições de 2020 impossibilitando a concessão do direito de resposta e a aplicação de qualquer espécie de multa por ausência de previsão legal a exordial da presente representação veiculou requerimento de retirada dos conteúdos tidos por ofensivos do blog e pleiteou a divulgação do direito de resposta pelo representado pediu a imposição de multa por divulgação da propaganda eleitoral irregular de fato é de se reconhecer que com a identidade das eleições municipais esvazia-se a utilidade do provimento jurisdicional uma vez que não existe mais a possibilidade de realização de propaganda eleitoral e um possível deferimento de direito de resposta não terá resultado útil na seara eleitoral a própria resolução do TSE número 23 610 de 2019 em seu parágrafo sétimo do artigo 38 preconiza tal conclusão pois dispõe que uma vez realizada a eleição as ordens judiciais de remoção de conteúdo de internet não confirmadas por decisão de mérito transitado em julgado deixarão de produzir efeitos cabendo a parte interessada requerer a remoção do conteúdo por meio de ação judicial autônoma perante a justiça comum nesse sentido o entendimento simulado deste regional que seria a súmula 11 observa da leitura da peça recursal também que não há impugnação à extinção dos pedidos de direito de resposta e de retirada da propaganda pois pugna apenas pelo reconhecimento de irregularidade e consequente aplicação de multa no entanto neste caso específico é de se observar que os pedidos de direito de resposta e aplicação da multa são inacumuláveis esta é a literalidade do parágrafo 4 da resolução 23 do artigo 4 da resolução 23 608 de 2019 que dispõe sobre o processamento das representações reclamações e pedir direito de resposta prevista na lei 9.504 de 97 transcrevo aqui o parágrafo único e o capítulo do artigo 4 e mais adiante digo andou bem portanto o magistrado de primeiro grau e não apreciar o pedido de multa em razão da impossibilidade de acumulação dos pedidos em uma mesma ação em conclusão tem que a entrada de órgão informal que inviabiliza a apreciação do mérito dos pedidos formulados na presente representação razão pela qual deve ser mantida a sentença em todos os termos voto portanto no sentido de negar provimento ao recurso mantendo a sentença de extinção sem julgamento do mérito é como voto senhor presidente obrigado desembargadora voto a desembargadora no sentido de negar provimento ao recurso eu acho que além da súmula 11 talvez também se encaixe a número 7 se fosse o caso de se aplicar discutir a questão da multa o que é que diz a súmula 7 do desembargador não se aplica multa por propaganda eleitoral falsa ou negativa diante da ausência de previsão legal específica exceto se for realizado por impulsionamento meio de impulsionamento pago na internet de forma antecipada ou mediante anonimato sem prejuízo na primeira hipótese e outras medidas proibitivas inerentes à pedra de polícia é aquela hipótese que eu venho insistindo aqui solitariamente na aplicação da multa por considerar que uma ilegalidade uma irregularidade não pode ficar sem sem o a reprimenda consequente né correspondente né é aquela hipótese que eu venho então eu vou eu vou pedir licença desvagadora cáter só nesse nesse sentido porque é é algo que eu venho aqui me batendo como disse solitariamente eu fico vencido porque eu tenho o entendimento no sentido de que se há uma irregularidade a norma haveria de prever expressamente uma uma sanção né para a hipótese de descumprimento da norma né é uma situação de concretização do direito no ato de julgar diante dessa vamos dizer assim ausência de explicitude da norma mas eu posso então proclamar o resultado senhores todos de acordo com a desembargadora Cátia Luciene de acordo então por maioria de votos vencido vencido desembargador presidente negou-se provimento ao recurso para em consequência manter manter-se inalterada a sentença de primeiro grau a proclamada então o resultado o último processo em condições de julgamento é o de número 15 600.414 traço 96 da relatoria do esbargador Gonçalves de Moraes é um recurso eleitoral que vessa sobre propaganda extemporânea recorrente ao senhor Luciano Vasquez Mendes advogado Lyndon Johnson de Andrade Carneiro e outros e o recorrido é a coligação tracunha pode mais advogado doutor Williams Rodrigues Ferreira a palavra ao desembargador Gonçalves de Moraes senhor presidente senhores desembargadores senhora desembargadora procurador no caso o juiz através de sentença fixou uma multa de 5 mil reais em face da propaganda com pedido explícito de voto em síntese esse ato ocorreu no dia 12 de setembro de 2020 a emenda constitucional número 107 de 2020 só permitiu a propaganda a partir do dia 26 de setembro esse ato foi então perpetrado ou divulgado pelo recorrente através de um blog muito conhecido lá na zona de Carpina e a Tracunhaém que se chama Voz de Pernambuco então ele sendo entrevistado por uma repórter disse o seguinte o trecho está aqui aspas e apresentamos agora uma chapa de pessoas que trabalharam junto com ele pessoas nascidas e criadas aqui em Tracunhaém e nós temos a certeza que é uma campanha vitoriosa uma campanha de muita emoção de muito amor no coração de duas pessoas o irmão Aloysio e Áurea que se dedicam nesses dois mandatos de prefeito do prefeito Belarmino que se dedicaram nesses dois mandatos do prefeito Belarmino irmão Aloysio na obra e Áurea na educação hoje reconhecido por todos os Tracunhaenses que acreditam e acreditaram no trabalho desenvolvido pelo prefeito Belarmino Tracunhaém está em festa Tracunhaém é azul Tracunhaém agora é 22 irmão Aloysio e Áurea trago a mensagem do governador de todo o governo do nosso PSB que vai estar junto nessa caminhada e nessa grande vitória que vai ser no dia 15 de novembro com o irmão Aloysio e Áurea sendo prefeito e vice-prefeita da nossa cidade então o juiz considerou isso como uma propaganda com pedido explícito de voto e aplicou a multa de cinco mil reais essa propaganda aliás até hoje está aí nesse blog aí nesse site aí até semana passada estava quando eu acessei aí para verificar por curiosidade a prova e verifiquei que ainda se encontra lá não sei se já tiraram então em resumo um fato é esse tem um vídeo aí se o Cícero se os senhores quiserem ver e ouvir e vão ver agora pode colocar isso tem um vídeo aí é que na petição consta só o link do YouTube não foi anexada a mídia aos autos aí eu tenho dificuldade para compartilhar senhores está tão clara a hipótese então foi acho que foi quando eu acessei novembro eu acho que foi quando eu acessei o vídeo que estava lá no blog ainda estava então confundi mas enfim o meu voto então é negando provimento ao recurso mantendo a sentença do magistrado é como eu voto o seu presidente o voto do relator é negando provimento discussão eu acho que essa hipótese talvez seja como ele falou na eleição no dia da eleição no número não só o número de um partido falou no dia da eleição falou o chamamento é falou em prefeito eu acho que aí aí a pedido explícito eu nem iria ressalvar nada eu acompanharia todos de acordo com o voto do relator posso proclamar o resultado então unanimemente negou-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator senhores conseguimos então esgotar a pauta há uma uma sessão marcada para as 14 horas mas eu pediria a compreensão de todos os senhores para que nós possamos começar essa sessão da tarde às 15 horas de acordo de acordo de acordo declarando encerrada a sessão eu quero agradecer a participação de todos os senhores senhores desembargadores a senhora desembargadora secretário senhores advogados os assessores e assessoras e todos aqueles que participaram de alguma forma desta sessão de julgamento muito obrigado um bom almoço até às 15 horas se Deus quiser bom almoço para todos e aí tchau Obrigado.